Eu gostaria de cumprimentar a todas as pessoas convidadas, em especial, cumprimentar também as pessoas membros dessa banca e agradecer desde já a presença do senhor Abrantes com o Centro de Ensino à Distância, o CEAGE da UNB, que está dando todo o suporte para que essa defesa possa ocorrer remotamente. Nós estamos aqui hoje reunidos para a defesa da banca de tese de doutorado da estudante Daniele Galdino Solouk, cujo título é Imigração Feminina no Brasil, um estudo interseccional sobre as trajetórias, redes sociais e trabalho das haitianas residentes no Distrito Federal. Essa defesa de tese acontece no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Política Social da Universidade de Brasília. Fazem parte dessa banca como membro externo, o professor Anderson Joseph, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a quem nós agradecemos a presença, mais uma vez aqui conosco. Faz parte também desta banca a professora Luciana Silva Garcia, do Instituto Brasiliense de Direito Público, a quem nós também agradecemos a presença e a participação na banca aqui no dia de hoje. Faz parte também o professor Ianes Papadoulos, que é do nosso programa de pós-graduação em Política Social aqui da Universidade de Brasília e nós agradecemos a presença dele. E como membro suplente, faz parte a professora Lucélia Luiz Pereira, também do Programa de Pós-Graduação em Política Social da nossa Universidade de Brasília. Essa banca então, ela será iniciada com a exposição da Daniele Galdino sobre a pesquisa e a tese escrita. E em seguida eu passarei a palavra para os membros da banca, tá certo? E nós reabriremos depois a palavra para a Daniele para que ela possa responder e comentar as questões. Então, reitero os meus agradecimentos. Qualquer dificuldade que vocês tenham no decorrer desse processo, podem escrever aqui no chat e o Abrantes vai dar o suporte e nos ajudar, tá certo? Então, com você, Daniele, eu passo a palavra para que você possa iniciar com sua exposição. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de agradecer especialmente a banca, os membros da branca, ao professor Anderson, ao professor Yannes, à professora Luciana, à professora Lucélia, que nós estamos presentes. Obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite, né? Nós nos sentimos muito agradecidos por isso. É o meu orientador, o professor Cristiano, que já tem caminhado comigo nessa trajetória acadêmica, já desde o mestrado e agora no doutorado, ele também aceitou esse convite. Então, muito obrigada. Também quero agradecer, em especial, a todas as haitianas que participaram dessa pesquisa. Sem elas, esse resultado não seria possível. Também gostaria de agradecer aos informantes chaves, aquelas pessoas que contribuíram com a pesquisa, me indicando, me abrindo portas, abrindo caminhos, me apresentando as pessoas. Foi fundamental a participação dessas pessoas no estudo. Quero agradecer também à equipe do SEAD, que viabiliza, tecnicamente, esse momento nosso, nesse período. A tecnologia tornaria a vida da gente ainda mais difícil. Também as minhas convidadas e convidados que estão assistindo, a todos aqueles que têm interesse na temática, ou porque me conhecem, estão desejando, criando sentimentos positivos, desejos de que tudo corra bem. Então, muito obrigada. E agora eu vou entrar na apresentação do estudo. Só gostaria de registrar que essa é uma apresentação sintética. Não dá para apresentar todo o estudo, somente alguns pontos. Como o professor Cristiano já falou, o título da minha tese é Imigração Feminina no Brasil, um estudo interseccional sobre as trajetórias, redes sociais e trabalho das haitianas residentes no Distrito Federal. E esse estudo é sobre o quê? Sobre quem? O meu objeto de estudo foi a imigração feminina no Brasil, com foco nas imigrantes haitianas residentes no Distrito Federal. Então, não é um imigrante indiscriminado, genérico, são as mulheres imigrantes, né? E quando a gente fala estudar a imigração feminina, também estudar as relações de poder, pensar como é que se dá a imigração das mulheres, e aí a gente percebe, tanto por estudos que já vêm sendo feitos, associando migração e gênero, indicando que a imigração feminina, ela se dá de uma forma diferente da imigração masculina, mas também ainda é uma imigração marcada pela invisibilidade, apesar de já terem vários estudos sobre o tema da imigração com gênero, a partir do gênero. Mas ainda é um campo muito fértil, ainda muito pouco explorado, daí também o meu interesse de pesquisa na imigração feminina. Só contextualizando um pouco e bem rapidamente, eu gostaria também de começar registrando que as haitianas que participaram desse estudo, elas iniciaram o movimento migratório num contexto bem diferente daquela configuração da imigração haitiana, que foi bem divulgada, que já foi bastante estudada, lá do início da década de 2010, quando começou esse fluxo, começou a chegar no Brasil, esse fluxo migratório, e foi se avolumando nos anos seguintes, muito chegando de forma indocumentada pelas fronteiras da região norte do Brasil, ainda como utilizando o recurso da solicitação de refúgio. Então, as imigrantes que estão aqui no Distrito Federal, elas já vieram para o Brasil no outro contexto. Foi no contexto, já vieram de avião, já vieram com o visto humanitário, já se utilizando desse recurso. Então, foi uma imigração bastante diferente. A grande maioria delas já tinha uma rede social, aqui no Brasil já existiam parentes, interrâneos, amigos, aqui no Brasil, e isso facilitou a vinda delas para cá, viabilizou, e então foi um contexto diferente. Por isso que eu também não vou entrar nesse, historicizar esse início da imigração, porque não foi a realidade das minhas participantes. Também gostaria de dizer que já... Daniela, só interrompendo um pouquinho, o seu áudio está no máximo? Só para a gente checar. Está no máximo. Está me ouvindo bem? Estamos ouvindo, algumas pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade para ouvir, mas aí a gente vai tentar seguir. É só eu trocar aqui, só o... Melhorou? Melhorou, né? Está ótimo. Obrigado. Aí pode seguir. Tá. Então, só retomando, já existem vários estudos sobre a imigração haitiana no Brasil, mas eu percebi, como eu já comentei, que ainda há uma carência de estudos mostrando a faceta feminina dessa imigração. Por exemplo, no meu programa de pós-graduação, que é em política social da UNB. Só para a gente ter uma ideia. Esse é praticamente o segundo estudo sobre imigração. E sobre a imigração haitiana, ele é o primeiro. No ano passado, houve uma defesa do colega Fabrícia Pereira sobre a imigração venezuelana. Então, ainda é um tema novo no nosso departamento, pouco debatido ainda. O Paulo Guianes, que veio contribuir no nosso departamento, tem nos ajudado bastante a pensar essa problemática no âmbito da política social. Também falar que as minhas... Oi. Ah, ok. É melhor. Tá. Não, sem problema. Obrigada. Quantas minhas motivações? Teve, primeiro, uma motivação profissional. Eu sou assistente social, servidora pública federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública, desde 2010. Então, nessa trajetória de uma década, eu tive a experiência de trabalhar em duas políticas públicas que tinham um certo diálogo com a política migratória, mas era um diálogo transversal. Primeiro, na política de proteção a testemunhas, eu cheguei a acompanhar alguns casos de imigrantes que foram vítimas do tráfico de pessoas para fins de exploração, tanto sexual quanto laboral. Então, foi minha primeira aproximação com a temática migratória. Depois, eu fui trabalhar na política de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que também guardam uma certa proximidade com o tema migratório, principalmente naquelas situações que, a depender da condição em que se dá o movimento migratório, pode colocar esses imigrantes em situação de risco, tanto para o contrabando de imigrantes, quanto para o tráfico de pessoas. Então, essa era a minha proximidade. Era uma experiência institucional. Outro fator que eu acho que também foi motivante para mim é o fato de eu ser casada com um imigrante. Ele já está no Brasil há 20 anos, mas conviver com uma pessoa de uma outra cultura, com crenças diferentes, com jeitos diferentes, me tornou mais sensível à temática migratória. Basicamente, foram essas duas principais motivações. E também, em colocar aqui, eu tive vários desafios pessoais, mas eu gostaria de citar três. O primeiro é a questão da pouca experiência no tema. Eu falei dessa aproximação institucional, profissional, mas não era uma larga experiência, nem uma experiência profunda. Era pontual, era transversal. E isso me deixou um pouco temerosa de entrar numa temática que já tem tantos estudiosos, pesquisadores, e que foi um desafio para mim. Tanto que o meu orientador me incentivou bastante, principalmente nessa questão de gênero, de pensar a imigração a partir desse recorte. E eu assumi esse desafio. A partir daí, é claro, exigiu de mim um maior esforço de aprofundamento teórico, acadêmico. O campo me ajudou muito a compreender a própria dinâmica da migração internacional e conhecer melhor especificamente esse movimento migratório. Um terceiro desafio foi o desafio linguístico, que eu também exponho na minha tese, que é a questão da limitação no idioma francês e crioulo, que são os idiomas falados pelas haitianas. E eu fui bastante desestimulada por várias pessoas de que eu teria muita dificuldade para levar à frente esse estudo. Ainda bem que eu não dei ouvidos, senão eu não estaria aqui contando essa história para vocês. Eu acho que, apesar de todos esses desafios, foi uma pesquisa que eu tive muito prazer de desenvolver e que eu acho que foi bem sucedida. Bem, qual é a tese do meu trabalho? A tese do meu trabalho também foi a hipótese inicial do meu projeto de pesquisa, que é a de que, para além do papel de imigrantes dependentes, as mulheres haitianas buscam na mobilidade geográfica sua tão sonhada mobilidade socioeconômica, pela via do trabalho, que foi um dos principais motivos que elas comentaram de ter emigrado. E ainda que num país dependente periférico, em relação à economia global, como é o caso do Brasil. Porque o Brasil não era o país ideal para elas. Mas era um grande país, utilizando o termo do crioulo, era um tipo de grande país. Então, como o norte global, os países de maior interesse dessa migração, que eram Estados Unidos, Canadá, França, estavam mais fechados ao movimento migratório, com políticas migratórias mais restritivas, essa população foi migrando para países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil. E aí, na perspectiva histórico-dialética, toda tese tem a sua antítese, tem a sua relação contraditória. E a relação contraditória da minha tese é que a sociedade brasileira, formada historicamente pela cultura patriarcal e racista, inclusive como uma política de Estado durante a escravidão e pós-abolição, possui estruturas sociais de discriminação já enraizadas, que limitarão a inserção e a mobilidade socioeconômica dessas mulheres. Por quê? Exatamente por serem mulheres negras e provenientes de um dos países mais pobres da geopolítica global. Então, assim, essa foi a tese com sua antítese. E aí, a partir de toda essa configuração, o objetivo geral da minha pesquisa foi examinar a imigração feminina haitiana no Brasil por meio da análise interseccional das relações de gênero, raça, etnia e classe, a partir de três eixos que estruturaram toda a tese, desde a elaboração dos instrumentais, a organização e análise dos dados e até a estruturação da tese se baseia nesses eixos. O primeiro eixo está relacionado com as trajetórias e redes migratórias dessas mulheres. A pergunta norteadora é como foi que essas mulheres vieram para o Brasil? Por que elas escolheram o Brasil? De que forma elas viabilizaram o seu projeto migratório? Não apenas lá no Haiti, mas durante todo o processo, lá no deslocamento, chegando aqui no Brasil. O segundo eixo vai tratar da vida dessas mulheres no Brasil, mais precisamente no Distrito Federal, em dois momentos. Quando essa pesquisa foi pensada, ela foi qualificada, ela foi aprovada pelo Comitê de Ética, não existia o elemento pandemia. Esse elemento foi uma surpresa para todos nós, foi um impacto para todo o planeta. Não seria diferente com essa pesquisa, não seria diferente com a realidade das haitianas aqui no Brasil. Então, eu precisei incluir esse elemento dentro da pesquisa. Aí foi quando eu passei a analisar também a vida dessas mulheres antes e durante a pandemia. As perguntas norteadoras foram como elas vivem no Brasil, no DF? Quais as maiores dificuldades? E a pandemia? Que outras dificuldades a pandemia agregou a vida dessas mulheres, né? O terceiro eixo vai estar mais relacionado ao campo do trabalho e das discriminações na sociedade de destino. Aí as questões norteadoras foram quais os desafios e os limites que essas mulheres enfrentam para se inserir no mercado de trabalho e de que forma isso vai reverberar na vida delas? Quais são as consequências disso? Como essas categorias discriminatórias que eu selecionei, que foram relações de gênero, raça, etnia e classe, como elas se combinam e influenciam as condições de vida, a inserção laboral e a reprodução social dessas mulheres? Então, todo estudo, ele foi estruturado a partir desses três eixos. E aí, entrando um pouco na metodologia, trata-se de uma pesquisa qualitativa a partir do método histórico dialético. E eu fui buscar também o apoio de duas lentes analíticas que eu entendia que poderia me ajudar nesse estudo. Primeiro, a lente da interseccionalidade da jurista Kimberly Crenshaw, que eu entendia que ela poderia me ajudar a analisar aquelas estruturas de desigualdade, por exemplo, aquelas dimensões de desigualdade, que seriam as relações de gênero, raça, etnia e classe no contexto migratório. Então, eu parti da interseccionalidade dessa lente para conseguir entender melhor como a vida dessas mulheres se tornava mais difícil nesse processo migratório quando esses elementos se entrecruzavam, se intersectavam. Também, a lente da posicionalidade translocacional da socióloga Flóia Antias, que ela veio me ajudar a entender esse aspecto da interseccionalidade no contexto migratório. Porque a Antias, ela vai falar que essas pessoas, elas podem assumir, não existe identidades fixas, que elas podem assumir diferentes identidades a depender do contexto, da territorialidade, a depender da temporalidade. Então, por exemplo, uma mulher imigrante, ela pode estar numa situação superior ou subordinada a depender do contexto em que ela se encontre. E isso ao mesmo tempo. Essas lentes contribuíram com a pesquisa. As técnicas utilizadas foi o questionário virtual, entrevistas presenciais, análise dos relatos de vida, documental e bibliográfica, a consulta, alguns dados quantitativos secundários. E participaram desta pesquisa 33 mulheres haitianas que residem em 10 cidades satélites do DF. O DF tem 33 regiões administrativas, 10 delas tinham haitianas que participaram dessa pesquisa. A maioria da cidade do Guará. E 25 delas foram entrevistadas. No mais, essa pesquisa buscou ser um amplificador das vozes dessas mulheres na linha do que problematiza Spivak, na sua famosa obra Pode Subalterno Falar? E ela vai dizer que a mulher está duplamente silenciada. Primeiro por ser mulher, segundo por ser subalterna. Então, eu busquei durante toda a tese colocar as vozes dessas mulheres. O grande desafio foi desenvolver uma pesquisa qualitativa no período de pandemia, de crise sanitária, de dimensão mundial. A fase de campo ficou parada por seis meses. Eu precisei rever os instrumentais, precisei agregar novos cuidados para além dos que o Comitê de Ética já exige para pesquisas sobre os humanos. Então, foi um grande desafio. Essas foram as palavras-chave do meu estudo, que surgiram do processo de pesquisa. Foram diversos os autores e autoras com os quais eu trabalhei. Eu procurei privilegiar as abordagens mais críticas, até porque é nessa linha que segue os estudos e análises no meu campo, no meu campo temático, no meu campo disciplinar, que é o serviço social e a política social. E eu também busquei trazer para o diálogo religiosos negros, negras e, sobretudo, haitianos. Eu dialoguei com alguns pesquisadores haitianos que me ajudaram muito a compreender as peculiaridades tanto da população haitiana quanto do movimento migratório deles, que é histórico, não é de agora. Então, foi esse referencial teórico mais crítico com o qual eu dialoguei. Andando agora um pouco nos resultados da pesquisa, qual foi o perfil mais comum? Quem são as haitianas que estão no Distrito Federal? Primeiro são as haitianas da classe média para os padrões haitianos. E aí eu faço todo um debate na tese sobre quem é essa classe média no Haiti e o que é a classe média no Brasil. Que a gente precisa realmente fazer esse paralelo, contextualizar. Elas até falavam que elas não se consideram pobres, sabem que não são ricas, não se consideram pobres, então elas são da classe que fica no meio. E aí eu vou tratar, desenvolver essa questão lá na tese. Mas realmente, as haitianas sem acesso a recursos não conseguem participar do processo migratório. Elas precisam de uma rede social que está bem espalhada, disseminada. no Globo. Elas precisam de recursos, muitos dos recursos para a viagem vieram do recurso da sua família, sobretudo das suas mães, que eram madansaras, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa categoria. também do dinheiro que vinha de fora, por meio das remessas. Eram mulheres que tiveram acesso a recursos tanto para estudar, prova disso é que as que vieram, estão aqui no DF, tem um percentual alto de escolaridade, 73% delas concluíram o ensino médio, uma boa parte ingressou na universidade, então esse é o perfil educacional delas. Também são as mais jovens, tanto que 67% delas tinham entre 18 e 30 anos. A metade praticamente é casada ou vive em união estável, mas se a gente for olhar que muitas casaram, algumas casaram no Brasil, cerca de 61% delas vieram para o Brasil solteiras, vieram solteiras, sozinhas, com um projeto migratório próprio, mas aí a gente vai ver que esse projeto migratório próprio, ele também é um projeto coletivo, não é um projeto meramente individual. A maioria das minhas participantes professavam a fé cristã, era bem alto, 94%, tendo a maioria evangélica do segmento batista. Uma outra característica do perfil delas é que a maior parte veio da zona rural do Haiti, das províncias. 72% delas fizeram a migração interna, ainda durante o início da juventude, outras ainda na infância, para a capital do país ou para as cidades maiores. 72% foram para a capital Porto Príncipe para estudar ou trabalhar, onde elas conseguiam ter mais acesso e aumentar as condições para conseguir uma boa inserção laboral. Só que a gente vai ver na pesquisa, na fala delas, que elas não conseguiam isso no Haiti, por isso que elas optaram pela migração. Ainda sobre as trajetórias, eu começo a tese contextualizando o Haiti. Eu vou falar do Haiti colonial, do Haiti revolucionário, do Haiti atual. Por quê? Porque eu entendia que muitas das respostas às minhas questões de pesquisa, a essa problemática da imigração haitiana, estão lá no Haiti. E no Haiti histórico mesmo, eu tinha que ir um pouco mais atrás, não apenas nos indicadores sociais mais atuais. A Naomi, que foi uma das minhas participantes... Daniela, só te interromper um pouquinho, 10 minutos, tá? Ah, obrigada. A Naomi, ela falava, se meu país tivesse serviço grande, é melhor ficar, só visitar e depois voltar para fazer meu serviço no meu lugar, abrir um comércio, fazer outras coisas. Não é para ficar no país dos outros, não, só para visitar mesmo e depois voltar para o meu lugar, entendeu? Então, ela vai colocar, assim, a questão do serviço grande, que elas não encontravam no Haiti. Então, elas vieram para o Brasil em busca desse serviço grande. Foi a primeira experiência migratória para a maior parte dessas mulheres. Muitas delas já desejavam sair do Haiti, participar do processo migratório, porque elas viveram nessa atmosfera diaspórica, que o professor Hudson vai tratar muito bem nos seus estudos, sobre essa característica da população haitiana, do Haiti, da diáspora haitiana. E migrar foi uma decisão própria para a maioria delas, até desmistificando aquela ideia de que a mulher migra para acompanhar o homem, apenas para reunificação familiar. Sim, existem as que migram com essa finalidade, mas até as que vêm com um projeto umbilicalmente ligado ao do homem, elas também têm interesses próprios de trabalhar, de ter uma vida melhor aqui no país. E também registrar que esse projeto, ele é construído com a família, tanto que algumas das participantes tiveram que negociar essa vinda delas para o Brasil junto com seus pais, mesmo elas já sendo de maior e tendo autonomia para isso, mas a relação com a família é algo muito forte para essas mulheres. Outra característica que o professor Anderson até vai falar sobre a migração haitiana, que é essa capacidade, habilidade de saber circular, também foi percebida entre as mulheres haitianas aqui do DF. Algumas, por exemplo, vieram de outros países antes de vir para o Brasil, passaram pelo Chile, pela Argentina. Fizeram essa viagem, foram primeiro para essa região, depois viram que não estava bom e decidiram vir para o Brasil. outras circularam internamente, passaram por Florianópolis, Manaus, passaram por Campo Grande e outras cidades do Brasil antes de vir para Brasília. Só que para 30% dessas mulheres, o Brasil, elas já vieram para cá tendo em mente que o Brasil seria um país, um destino provisório, como a Shirley vai falar, se tiver oportunidade, vou para os Estados Unidos. elas não tinham a ideia de vir para o Brasil, não fazia parte do imaginário social migratório dessa população. 15% delas não tinham certeza se iam sair, se iam ficar no Brasil. E 55% falaram, não, eu queria ir para o Brasil, foi uma decisão, já estava certo isso. mas não quer dizer que elas vão permanecer no Brasil. Tanto que a Adeline vai falar, depende se tudo ficar certo aqui. Eu não sei como vai ser no futuro, como as coisas vão ficar. E aí também foi possível perceber duas representações do Brasil na fala dessas mulheres. Um Brasil imaginado, que foi construído pela propaganda, pelas informações recebidas sobretudo da sua rede social, era um país que ofereceria melhores condições de vida, maior acesso ao trabalho, uma renda mais digna. Até a Missola vai falar, eu imaginava o Brasil quase igual ao dos Estados Unidos. Mas quando essas mulheres chegam e eu dividi elas em três grupos, a partir do tempo de estada, 15% delas tinham, já estavam no Brasil a mais de cinco anos e o restante se dividia. Uma parte ficava aqui de três a cinco anos e a outra parte até dois anos no Brasil. E aí o Brasil real foi se descortinando para elas no cotidiano. A Mia vai falar, aqui no Brasil é bom, mas dinheiro é ruim. E aí ela vai fazer o comparativo do Brasil com outros países. Estados Unidos, se você trabalha, mil dólares é mil dólares. Se você quer mandar cem dólares para o Haiti, você vai mandar cem dólares. Mas aqui no Brasil, se você trabalha, você vai ganhar mil reais. Se você quer mandar cem dólares, aí é diferente, ela vai gastar praticamente a metade da renda dela, do salário dela. E elas vão fazer esse comparativo. Se elas comparam o Brasil com o Haiti, elas vão dizer, aqui é um gran pay. Mas quando elas comparam o Brasil com Estados Unidos, Canadá, França, que são os destinos clássicos da imigração haitiana, elas vão dizer, lá é melhor que o Brasil. E em síntese, quais foram as principais dificuldades dessas mulheres no Brasil? Aqui principalmente no DF. Foram dificuldades relacionadas ao mercado de trabalho, ao atendimento das necessidades básicas relacionadas ao custo de vida alto, acesso aos serviços públicos, várias outras questões, dificuldade de acesso a políticas públicas e o desafio linguístico que foi relatado por várias delas, de aprender o português. E com quem que essas mulheres contam aqui no DF? Sobretudo com suas redes sociais, pessoais, tanto do Brasil quanto de fora, elas recebem ajuda às vezes vinda vindas dos Estados Unidos, outros países. E também com uma rede institucional, quase a metade delas contou com o apoio de alguma igreja, de alguma ONG, citaram também, as que são estudantes, citaram auxílio universitário, bolsa da CAPES, embaixada do Haiti. Mas, sobretudo, a ajuda da sociedade civil ficou muito clara que é uma ajuda pontual. Enquanto que as políticas públicas também elas recorrem a essas políticas, mas essas políticas acabam seguindo a tendência que a gente já vem acompanhando há décadas de uma política pública que vai atender necessidades mínimas e não básicas. É todo um debate a esse respeito. Quanto à pandemia, eu achei muito interessante a fala da Liline, que ela vai dizer assim, afetou todo mundo, mas a gente que é estrangeiro é complicado, né? E também no artigo que o professor Anderson ele vai escrever, ele vai dizer o seguinte, que a mobilidade faz parte da vida da população haitiana, do povo haitiano. E ela veio restringir exatamente isso, a mobilidade dessas pessoas. e aí vieram diversos impactos para essa população migrante e para os imigrantes de modo geral. O que ficou mais claro dos estudos foi que a pandemia ela não trouxe dificuldades novas, ela aprofundou as dificuldades, as condições de vida dessas mulheres que já eram difíceis aqui no DF. o que ela fez foi maximizar essas dificuldades limitando as já poucas possibilidades que elas tinham aqui no Brasil. Tanto que 87,9% dessas mulheres vão dizer que a pandemia afetou bastante a vida delas. Em que áreas? Principalmente no campo do trabalho, dos serviços públicos, do acesso, os serviços públicos, do envio de remessas para o Haiti e do custo de vida e dificuldade de subsistência aqui durante a pandemia. A rede de apoio dessas mulheres nesse período continuou sendo as mesmas, as redes pessoais, as redes institucionais. As pessoais, elas estavam enfrentando os mesmos problemas, então também tiveram dificuldade de continuar mantendo o mesmo apoio, porque elas também estavam enfrentando essa crise. e a novidade foi o auxílio emergencial que mais da metade delas estava recebendo, sendo inclusive a única renda para boa parte dessas mulheres. Entrando um pouco agora, já fechando na questão do trabalho, no eixo trabalho e discriminações, a gente vai ver esse que é só demonstrativo para vocês perceberem que toda a análise da tese, eu fiz a análise do antes com o período no Brasil. E aqui são algumas estatísticas, mas que sinteticamente elas vão dizer o seguinte, que o setor de serviços, sobretudo na área de comércio, continua sendo um nicho importante para essas mulheres. Lá no Haiti, elas já tinham a experiência como comerciantes, muitas delas eram madansaras, que é o termo utilizado para essas comerciantes haitianas no Haiti, mas elas adaptaram essa expertise dela ao contexto nacional, tanto que algumas vão reclamar, e vão dizer, olha, aqui no Brasil a gente não consegue ser comerciante como era no Haiti, porque aqui tem muita fiscalização, lá no Haiti a gente pode abrir um comércio em qualquer lugar, aqui é diferente, elas vão sinalizar isso. Houveram alguns nichos de trabalho que foram pioneiros para essas mulheres, polimento de veículos, frentista, imposto de combustível, faxineira, microempreendedora formalizada. E a expertise delas, sobretudo na arte de trançar os cabelos, acabou se revelando numa estratégia de sobrevivência aqui no Brasil. A Maria, uma das participantes, até falava assim, que comparando, a gente faz melhor que as brasileiras, porque a gente já nasceu, já cresceu trançando o cabelo. Uma outra curiosidade é que essas mulheres, mesmo as que são enfermeiras, professoras, que desempenhavam esse trabalho no Haiti, elas não vão encontrar espaço aqui no Brasil para os nichos mais especializados, que vão ser dominados pela força de trabalho nacional. Outro ponto muito importante é que se destacou a... Daniela, três minutinhos, tá? Tá bom. Se destacou a área do Kelly, dos cuidados. A Missola vai falar, quando eles veem que a gente é estrangeira, eles têm só uma opção para você, limpeza. E aí, houve um aumento de 104% das experiências anteriores, aqui no Brasil teve um aumento de 104% nessa área. e é basicamente limpeza em restaurantes do DF. E é interessante que isso também vai ser muito complicado para essas mulheres, porque isso traz à tona um estigma que é próprio da cultura haitiana, do imaginário social haitiano, de que são serviços sujos, são serviços que essas mulheres com certeza negariam lá no Haiti, mas que aqui se tornou a única possibilidade de sobrevivência e elas não vão contar isso para a família no Haiti. A Naomi vai falar esse é o meu segredo. Outro ponto interessante que se evidenciou na pesquisa foi uma rede de cuidados aqui no Brasil entre as haitianas. As mulheres que não têm trabalho, as recém-chegadas, cuidam dos filhos, das filhas das haitianas que conseguem se inserir no mercado de trabalho. Muitas vezes e como a gente viu, também cuidando de outros brasileiros. Então foi essa rede de cuidados que se evidenciou aqui. E aí o que resta para essas haitianas? A Mia vai falar, não tem esperança, não tem outras coisas para fazer. Nós haitianos é muito inteligente, advogado, eu, pedagoga, mas quando você chega aqui, só trabalhar em restaurante limpeza. E aí, não sei se vai dar tempo para mostrar tudo, mas um outro ponto interessante é a questão da divisão sexual do trabalho. Todas as mulheres, a maioria, como a gente vê aqui, falou que é mais fácil para o homem conseguir trabalho. Nenhuma citou as mulheres. E aí a gente vai ver na fala, por exemplo, da Shalom, sobre a questão da percepção que elas têm da divisão sexual do trabalho. Eu estava procurando emprego, deixando o currículo. O gerente falar, não aceito mulher não, porque mulher dá problema, depois vai engravida. Homem também é mais forte, tem trabalho que está bem pesado, que a mulher não pode, o homem pode. Então, na fala da Shalom, a gente já vê as características do trabalho no Brasil para a população migrante. É o trabalho braçal, pesado, que exige agilidade, e a mulher, segundo a concepção dos empregadores é uma força de trabalho problemática. Por quê? Porque pode engravidar. Então, elas têm essa percepção. E como é que elas percebem isso? A Carlinha era recém-chegada e ela disse assim, é fácil, os homens que vieram comigo, e isso ela estava falando, um mês, em janeiro ela chegou, de dezembro para janeiro. Eles todos já estão trabalhando e eu ainda não. assim ela percebe essa segregação no trabalho, no mercado de trabalho brasileiro. Elas vão falar das condições, a maioria recebe só um salário mínimo, são várias as violações que essas mulheres vão enfrentar no DF, sobretudo nos restaurantes, vai estar apontando isso. E eu não gostaria de deixar de falar isso, a questão das discriminações que essas mulheres enfrentam. Eu esperava que elas fossem falar assim, que fosse algo bem explícito, a questão do racismo, a questão da xenofobia, e os dados não me revelavam isso. Mas 30% dessas mulheres falaram assim, olha, a gente vive outras formas de preconceito. Quando, durante a entrevista, eu fui investigar o que eram essas outras formas de preconceito, e ficou muito patente, blocos específicos, privilegiados de preconceito dessas mulheres aqui no DF, é um ambiente de trabalho. E elas vão citar diversas formas onde elas percebem isso, não é algo explícito, é tácito, é silencioso, é pelo gesto, por atribuir trabalhos mais pesados para elas, por diminuir o tempo de descanso das haitianas. Uma delas falou, olha, todo ano, todo aniversário, eles comemoram os aniversários dos trabalhadores, quando chega o meu aniversário, ninguém comemora. Então, elas vão percebendo essa diferença. Eles são proibidos de, quando trabalham com outros haitianos, são proibidos de falar o idioma delas, mesmo no horário de descanso, e elas vão citar diversas formas como elas percebem isso. Quem é que pratica essa discriminação? São, basicamente, as pessoas em posição de mando, principalmente os gerentes, os chefes, os empregadores, mas também alguns trabalhadores do mesmo nível que elas, acabam reproduzindo a forma como os patrões agem, e às vezes até os clientes. E elas vão citar tudo isso. como é que elas acham disso? Como elas interpretam? Elas vão dizer, não, isso é racismo, é por causa da cor da nossa pele. Outras vão dizer, é porque a gente veio de um país pobre, então eles acham que a gente é pobre também, e elas também vão estar citando, elas têm essa percepção que a gente veio do Haiti porque a gente é negra, porque a gente é pobre. E aí, eu comecei essa apresentação falando de uma tese, da minha tese, da sua antítese. E qual foi a síntese? Qual o resultado do estudo dessa relação contraditória que eu comecei falando? E aqui eu vou ler para a gente. A síntese deste estudo é que as imigrantes haitianas concretamente enfrentam barreiras estruturais, não apenas geográficas, como também linguísticas, culturais, sociais e econômicas, em um país onde as estruturas sociais não estão adequadamente preparadas para receber, integrar e promover essas mulheres em seu território e políticas públicas. Nesse processo, elas vivenciam inúmeras formas de preconceito e discriminação na sociedade brasileira, mais precisamente no DF Locos da Pesquisa. por meio da intersecção de estruturas de desigualdade como o sexismo, o racismo, a xenofobia, com traços de classismo por serem provenientes de um dos países mais pobres do mundo. O que tem ocorrido especialmente no ambiente de trabalho, local no qual elas acreditavam que encontrariam a autonomia e a ascensão social e econômica que desejavam e que não tinham acesso no seu país de origem. Objetivamente, esses determinantes sociais têm levado esses imigrantes a uma posição de subalternidade que torna inconsistente sua percepção enquanto pertencente à classe que fica no meio. A realidade dessas mulheres no Brasil revela que elas são parte da classe trabalhadora precarizada. e eu quero agradecer a todos vocês. Foi um trabalho que é muito desgastante, muito... que exigiu muito de mim, mas que o resultado tem me dado muita alegria e eu espero que de alguma forma contribua para aperfeiçoar políticas públicas para melhorar as condições de vida dessas mulheres no Brasil. Obrigado, Danieli, pela exposição. Infelizmente, esse papel de ter que interromper não é muito agradável, mas, tendo em vista o andamento da banca, nós precisamos passar a palavra para os docentes que compõem e aí eu acredito que você vai ter a oportunidade nas respostas também avançar mais na sua exposição. Bom, a minha proposta para a banca é que a gente faça em bloco e aí, como de praxe, sempre nós começamos pelos membros externos e os mais externos nesse caso são o professor Anderson e a professora Luciana, que são externos à Universidade de Brasília e externo ao Distrito Federal o professor Anderson. Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Anderson para que ele possa fazer a exposição, a arguição dele. Em seguida, eu passo a palavra para a professora Luciana, posteriormente para o professor Yannis e a gente retorna para que a Daniele possa responder às questões dos arguidores. Pode ser dessa forma? Então, eu passo a palavra agora e agradeço já, mais uma vez, reitero os meus agradecimentos ao professor Anderson, que é professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também uma grande referência no debate sobre estudos sobre imigrantes haitianos. É uma satisfação tê-lo aqui conosco, professor Anderson, mais uma vez, desde a banca da qualificação. Com você a palavra. Obrigado. Então, bom dia a todos e a todas. Está funcionando bem, não é? É o meu microfone. Então, inicialmente, quero cumprimentar os colegas de banca, de modo especial o professor Cristiano, orientador da tese, o professor Yannis e a professora Luciana, dizer que é uma satisfação compartilhar essa banca com vocês. Aproveito para agradecer ao professor Cristiano e à Daniela pelo convite, pela confiança em mim depositada em relação, bom, não mais sugestões, porque já fizemos isso na qualificação, mas mais comentários, diálogo com o seu trabalho, e que eu não poderia também deixar de salientar pelo desafio de fazer a leitura de um trabalho com vias teóricas que me é caro e que dialoga bastante com meus trabalhos também. E, de antemão, quero parabenizar a Daniela, que, de fato, você fez uma excelente tese, e você fez uma tese com uma densidade teórica, com uma densidade empírica, demarcou o lugar da escrita, das análises, as suas diferentes posições, os seus múltiplos engasamentos, sejam eles acadêmicos, profissionais e também familiares. Então, é muito agradável ler o seu texto, a leitura flui, você fez uma escrita muito sensível, que, a meu ver, também foi possível pela própria escuta sensível que você fez em relação a essas mulheres haitianas. então, você fez uma escrita muito respeitosa e honesta em relação às suas interlocutoras haitianas. Então, eu destaco isso porque, a meu ver, é uma qualidade da sua tese, para além da qualidade teórica, empírica, que deveria ser uma qualidade acadêmica de todas as teses, dissertações, mas, não é sempre acontecer dessa maneira. Basta ler, muitas vezes, o que tem escrito, inclusive, em relação a Haiti, e migrantes haitianos, evidentemente, não é exclusivo desse universo, mas como estamos tratando de uma tese sobre mulheres haitianas, principalmente, no que tem vinculado nos meios de comunicação, nas produções acadêmicas, geralmente, termos pejorativos, estigmatizados, como pobreza, miséria, crise, ausência de Estado, ocupa muito mais espaço nos textos do que os conceitos, do que as categorias, que, a meu ver, deveria ser central em fato de se tratar de um trabalho acadêmico, uma tese, uma dissertação, e assim por diante, que é um trabalho que poderia ser deixado, e não só para os debates públicos, mas nem para os debates públicos, o fato do que não é a única forma de se olhar para um país, e nesse caso, o Haiti. o que eu estou querendo dizer é que, diferentemente do seu trabalho, você não deixou de mostrar a realidade também precária vivenciada por essas mulheres, né? O que eu estou chamando a atenção não se trata de silenciar o universo, a pobreza também no país, mas no seu trabalho o próprio país e essas mulheres não aparecem apenas como pessoas, né? No sentido depreciativos, né? Em sentidos, eu diria, neocolonialistas, mas se aparece como maneira de compreender a história social, econômica e política do Haiti e dessas mulheres. Também você fez uma boa escolha ao tomar como foco as trajetórias, os percursos de vida dessas haitianas, né? As trajetórias de vida, como você mesmo deve ter percebido nos meus trabalhos, as biografias ultimamente têm sido uma dimensão importante nos estudos migratórios, né? Você, inclusive, também dialogou com o Pierre Boudier, né? Principalmente a ilusão bibliográfica que o Boudier traz e faz uma crítica também, me parece pertinente aos estudos, principalmente sobre a história de vida e assim por diante. Então, eu estou chamando a atenção em relação a isso, tendo em vista que pensar as trajetórias, né? Elas rompem com as dicotomias do migrante como aquele que está ausente lá e está presente aqui, né? A ideia de emigração e imigração para colocar ênfase nos percursos, nos circuitos, nas redes, sobretudo, né? Como você fez com maestria na sua tese, na mobilidade e na circulação como você também destaca, né? Então, as experiências migratórias dessas mulheres estão atravessadas por situações discriminatórias como você mostra, né? A partir das dimensões de cruzamentos entre gênero, sexo, raça, etnia, classe, né? Quase exclusivamente não apenas no âmbito do trabalho, Inclusive na qualificação já havia chamado a atenção em relação a isso, mas também você vai mostrar do que no tangente à educação e outras dimensões da vida social das pessoas, como essas categorias cruzam, né? E é na qualificação já havia destacado também a relevância do seu trabalho ao tomar como foco a questão da interseccionalidade, né? Uma que, a meu ver, que é uma entrada que se torna cada vez mais relevante para pensar não só nas dinâmicas migratoras, mas nesse caso nas dinâmicas migratoras haitianas do Brasil, privilegiando as experiências dessas mulheres no Brasil, mas notadamente no Distrito Federal. e evidentemente você fez isso também, eu diria, explorou isso muito bem na sua tese, né? Seja do ponto de vista teórica, mas também empírica, na medida que você também vai dialogar com uma literatura de fôlego, eu diria, sobre a tradição intelectual feminista, que trata principalmente da interseccionalidade a partir dessa dupla dimensão que a própria Adrana Piscitelli traz, que é a sistemática e a construcionista, e além disso também trazendo críticas em relação a essas duas abordagens interseccionais. Para além disso, a questão das redes que você explorou no trabalho de forma densa e também, eu diria, sensacional, né? Me parece que uma das maiores contribuições do seu trabalho, para além de outras, é justamente esse patamar analítico que as redes ganham no seu trabalho, né? mostrando as complexidades delas a partir da trajetória dessas mulheres, né? Os múltiplos espaços das mobilidades transnacionais haitianas, os campos sociais dessa mobilidade e a sepulgante. Bom, depois dessas considerações mais gerais em relação ao seu trabalho, evidentemente, colocando mais ênfase nos pontos fortes, né? Elogiosos do seu trabalho, daqui para frente farei alguns comentários mais específicos, destacando algumas questões de fundo, mais teóricas, que a meu ver vale a pena olhar com cuidado e merecem problematizar daqui para frente no seu trabalho. Evidentemente, não vai refazer a tese, como eu disse, se trata de uma excelente tese que você faz, mas a meu ver tem algumas questões aí, talvez, que para uma versão final merecia um olhar mais cuidadoso. Bom, começando com uma coisa pequena, mas talvez você pode dar uma olhada, se você puder na versão final corrigir o meu nome, onde aparecem os membros da banca, aparecem José Anderson, o correto, como você mesmo colocou nos agradecimentos, nas outras partes da tese, Anderson Joseph, eu sei que é toda uma confusão, porque quando eu cheguei no Brasil, como vocês sabem, o sobrenome, o nome da família vem antes em francês do que o nome, na época eu não falava português, então o meu passaporte, a pessoa olhar o meu nome José Anderson, colocou José Anderson, né, e então ficou, eu acabei usando o José Anderson durante, até mais ou menos 2016, por isso, aqueles trabalhos meus que você viu, a própria minha tese está José Anderson, porque eu não mudei, né, quando eu me naturalizei em 2016, eu mudei corretamente para o Anderson Joseph, porque o nome é Anderson e o sobrenome que é da família é o Joseph, né, mas é uma confusão, às vezes as pessoas me chamam Anderson Joseph, eu vou dizer as duas coisas, mas por isso os trabalhos que eu publiquei de 2016 para a casta Anderson Joseph, só para deixar, esclarecer isso, né, e na página 28, quando você aborda a interseccionalidade como uma nova abordagem epistêmica, conceitual, você diz o seguinte, essa discussão é uma herança dos anos de 1970, do movimento Black Feminist, né, o feminismo negro, aí você coloca contra, entre aspas, feminismo branco de classe média heteronormativo, né, eu não sou tão simpático a essa ideia do que o feminismo negro é contra o feminismo branco, na verdade não é contra o feminismo branco, não nasce como uma contra, né, na verdade o feminismo negro apontou os limites do feminismo branco que não dava conta a experiência das mulheres negras, né, por acaso aquela famosa frase, né, que no final do século XIX quando a mulher negra estadunidense vai dizer, por acaso eu não sou mulher, principalmente porque as brancas estavam reivindicando o trabalho, né, mas as negras já estavam no mercado de trabalho, já trabalhavam, né, inclusive amamentando filhos das crianças brancas, então seria, mais uma vez, desconsiderar toda essa experiência dessas mulheres negras que já estavam trabalhando, né, então não se tratava de reivindicar trabalho para mulheres, mas sim, nesse caso, para as mulheres brancas, então nesse contexto o feminismo negro não é que seja contra as mulheres, o feminismo branco, né, mas ela reivindica e aponta os limites do feminismo, inclusive que não se diz branco, né, se diz universal, ou seja, feminismo simplesmente, né, então mais uma vez para mostrar como se operacionaliza um pouco esses paradoxos, digamos assim, não necessariamente nesses movimentos, digamos assim, sociais, mas também nessas epistemologias, nesse caso, principalmente euro-americanas. Em uma das suas justificativas da escolha do tema, você diz o seguinte, sou casada com um imigrante naturalizado brasileiro que vive no país há 20 anos, fecha aspas, aí eu pergunto, por que não mencionar a nacionalidade do marido, né, por exemplo, eu fiquei curioso de saber qual é a nacionalidade dele, então eu acho que já que você se posiciona, coloca, por que não, colocar é francês, é espanhol, não sei, inclusive, ao dizer a nacionalidade dele, isso também pode lançar luz para o leitor, mais ainda do que lugar que você está falando, do que, porque é diferente você é casado com um haitiano ou com um espanhol, né, e assim por diante, né, então, para oferecer mais ferramenta, eu diria, para o leitor, no seu trabalho aparecem várias passagens que deu voz às mulheres migrantes, você diz, ah, eu dei voz às mulheres migrantes, eu confesso que isso me soa, não me soa bem, né, e isso não é um problema seu, porque você não é o primeiro a falar isso, tem trabalhos acadêmicos, entre outros, que falam, ah, dar voz, eu não sou simpático em relação ao uso dessa expressão, e parece que nós, acadêmicos, aí me inclui, outros, todos nós, estamos num lugar superior, no pedestral, e estamos dando voz, estendendo a mão, para não usar outras expressões, como, por exemplo, cunho colonialista, para te dizer sincero, quando eu digo, ah, me dá voz ao outro, me parece muito colonialista, e nesse caso, não é uma crítica a você, porque não é você que, né, a gente acaba reproduzindo, mas como está na tua tese, estou, estou, estou provocando a você a refletir acerca disso, né, porque o que está em jogo, e pelo que eu li no seu texto, não me parece seu perfil, né, nem o tom do seu texto, isso, né, as pessoas já têm voz, né, então, você deve levar a sério a voz delas, inclusive, você disse a seguinte frase, esse estudo, tenta deixar que as haitianas falem de si e por si, basta isso, não é dar voz, é deixar elas falarem por si e por si, então, a questão que através, que através da pesquisa, você teve, na verdade, mais do que dar voz a elas, você, o que você fez, você teve abertura em relação a elas, você ouviu, que é uma questão também filosófica, né, o próprio Martin Heidegger, na obra O Céu e o Tempo, quando fala sobre a existência, o ser aí, em alemão, o Dasein, e o que está em jogo é isso, né, é o ser aberto ao outro, né, a existência, né, então, é isso, você esteve aberto a elas, né, então, o ato de ouvir ali, é, então, o que eu estou querendo dizer é que você teve abertura a elas, ouviu e acompanhou as trajetórias de vida e as redes migratórias delas, e o ato de ouvir, aí, me parece uma qualidade preciosa, né, na construção do conhecimento, né, por isso eu sugiro a você, por isso eu sugiro, ou você tira essa expressão em todos os textos, porque aparecem vários momentos, dar voz, ou, se você quiser, você permanece, que é uma opção sua, ou você substitui, ou tive abertura às mulheres migrantes, ouvi elas, né, inclusive, tem um momento, você diz o seguinte, né, mencionou a educadora indígena, Creuza, Craó, que faz uma crítica aos estudos antropológicos, né, que só dão voz e vez aos homens, ela falando, né, e esses estudos, na verdade, não dão voz e vez aos homens, né, os homens, eles já têm voz e já têm vez, o que esses estudos antropológicos fazem, elas levam a sério a voz e o vez desses homens, a estinografia é essa, né, a ideia de dar voz e vez, por isso me soa um pouco esmola, né, e não algo conquistado pelas próprias pessoas, e você está no, é assistente social, política social, você sabe mais do que eu, nesse sentido, me lembro quando eu fiz mestrado também, política social, uma das discussões que a gente fazia, justamente, muitas vezes, os programas, as políticas sociais, também tem um pouco esse caráter assistencialista, também, como se as pessoas não, não são os sujeitos e agências, não lutarem para conquistar essas políticas, muitas vezes, não são públicas, né, ou seja, a pública no sentido de ser para todos, se não sociais, né, mais focados e assim por diante. Bom, isso me parece uma questão de fundo, né, que vale a pena você, não é simplesmente para mim uma frase, né, tem toda uma questão teórica, empírica por trás. A outra, você usa projetos migratórios, em várias partes do seu texto, porém, aparece como se fosse uma mera expressão também, projeto migratório, o projeto migratório é um conceito, uma perspectiva analítica. Bom, eu tive contato com ele, quando eu fui para a França, terminando o doutorado, fazendo o sanduíche, no laboratório migrante, na Universidade de Poitiers, onde nasce, digamos assim, toda uma preocupação de constituir, talvez, um novo campo no contexto migratório, a partir do projeto migratório, né, onde surge toda uma literatura francófona sobre estudos migratórios da década de 90, né, mas é nos anos 2000 que esse uso se generalizou, o projeto migratório. Autores, por exemplo, como Florence Boaier, né, Pauline Ré-Rosenthal, vão mobilizar o conceito do projeto migratório, numa perspectiva dinâmica, na qual os imigrantes e as imigrantes são atores e constroem individuais e coletivamente os seus percursos e experiências migratórias, a partir, por um lado, de disposições interiores, ou seja, elementos que dizem respeito a eles, as iniciativas do saber fazer dos migrantes, por exemplo, como eu usei, do saber circular, né, o conhecimento que eles carregam em si, também, e para si, e também as condições exteriores, ou seja, a situação, o ambiente, e o contexto no qual se realiza o ato migratório. Por exemplo, o próprio Emmanuel Mounier, também, que é um francês que trabalha com a migração, a diáspora chinesa, as redes de comércios, principalmente em Marseille e Paris, ele vai definir o projeto migratório como, da seguinte maneira, como um projeto que se alimenta continuamente pelo ato migratório. O projeto migratório não provoca a migração numa sequência linear, ou seja, a formação do projeto, ou seja, a pessoa tem um projeto e depois faz a realização, como algo estático, a pessoa tem um projeto, não se acontece dessa maneira, não é que as mulheres têm um projeto, fazem a viagem e pum, no Brasil, vou chegar, vou trabalhar, não necessariamente acontece dessa maneira. Então, de certo modo, é a ação de migrar que permite ter a intenção. Então, nesse sentido, a ação, ela precede, a intenção. Aí tem toda uma discussão sobre o existencialismo também, que é muito interessante, inclusive do ponto de vista filosófico, o Jean Paul Sato, quando ele vai sustentar a ideia do que a existência precede a essência, como, de alguma forma, permite iluminar essa experiência migratória também. Então, o uso da noção de projeto migratório se inscreve numa abordagem que pretende se distanciar daquela holística, dos estudos clássicos sobre migração. Ou seja, muda-se de registro para privilegiar o ponto de vista dos atores, as suas trajetórias, os circuitos da mobilidade, a interação entre a diversidade dos espaços percorridos, vividos, e assim por diante. Então, estou te provocando para não apenas usar projeto migratório simplesmente com uma palavra, um termo. Então, levar toda essa tradição intelectual analítica para pensar se de fato você quer lançar a mão em relação a isso. E na página 45, você inicia uma frase da seguinte maneira, à primeira vista, telsibia, que é o gênero, aí você coloca entre parênteses, mulheres, raça, entre parênteses negras, etnia, entre parênteses, haitiana e classe. Daí, quando eu li isso, daí aparecem outras partes também, para pensar a questão da interseccionalidade. Daí, eu fiquei, olha, não sei certo em que ponto você está falando em etnia haitiana, a etnia haitiana como uma etnia, diferentemente de outras partes do mundo, como, por exemplo, alguns países como o Brasil ou outros latino-americanos, africanos, que, de fato, há etnias, você aí, no Brasil, você vai encontrar várias palikur, entre outras, etnias indígenas, a sociedade haitiana não é composta por etnias, mas se caracteriza como uma república negra de uma população predominantemente negra que pode alcançar até 95% de negros e uma minoria de mesticos, que a gente chama de mulato no país. Então, aqui você está usando etnia como se fosse sinônimo de nacionalidade e não é a mesma coisa. Então, etnia significa o quê? Do ponto de vista antropológico. É um grupo que é culturalmente homogêneo. não há uma unidade entre os haitianos. Do grupo etnos, do grego etnos, daí o Yanis pode nos ajudar melhor nesse sentido, povo que tem o mesmo etos, o mesmo costume, que tem a mesma origem, cultura, língua, religião, etc. Ou seja, a etnia, o grupo étnico, divide uma uniformidade cultural, com as mesmas tradições, conhecimentos, técnicos, habilidades, língua, comportamento e as hipóteses. Então, o que eu estou sugerindo a você tirar essa palavra etnia quando você se refere aos haitianos, você usa nacionalidade, ou seja, a interseccionalidade se dá, pelo que eu entendo no seu trabalho, através da categoria de raça, cor, gênero, sexo, nacionalidade e classe, nacionalidade e não etnia. Inclusive, aparece na sua própria pergunta da problemática, uma delas, que é a pergunta C, na página 47, como você repete a palavra etnia, como as categorias discriminatórias, de relações de gênero, raça, etnia e classe, numa sociedade sexista, racista, classista, se combinam, influenciam as condições de vida, inserção laboral e reprodução social das haitianas. Então, mais uma vez, estou problematizando um pouco o uso da etnia. Outro ponto que deveria ser problematizado é a profissão que você utiliza no trabalho, principalmente no quadro 2. O que eu observo parece mais associado à ideia de serviço que as pessoas estavam desenvolvendo do que, de fato, a profissão das pessoas, principalmente pelo nível de instrução que você apontou no seu trabalho. Como você diz, tem uma instrução alta comparando com a sociedade haitiana. E eu concordo com isso. E você vai mostrar no seu trabalho, por exemplo, apenas uma delas, não aquelas que você fez o levantamento virtual, nesse quadro 2, aparecem aquelas que, de fato, você fez a entrevista. Uma delas tinha ensino fundamental completo. O restante ou tinha ensino médio, que é a maioria, outros cursos superiores, completos, incompletos, e uma, se não me engano, tinha o curso, o pós-graduação incompleto. Então, é uma média um pouco em cima da média, digamos assim, olhando, inclusive, para a sociedade haitiana. Então, provavelmente, as profissões dessas mulheres não são aquelas que você descreveu no quadro que é o serviço. Uma coisa é o que as pessoas são formadas, a profissão delas, outra coisa é no setor onde elas trabalham. Por mais que, com isso, não estou dizendo que é mentira o que elas te dizem. De fato, se ela diz que está trabalhando no setor doméstico, o restaurante, perfeito. Mas não é a profissão, necessariamente é a profissão delas, no Haiti. Inclusive, eu vou voltar sobre isso para discutir contigo a própria ideia de posicionalidade também. Então, as profissões que elas tinham no Haiti, não necessariamente elas exercem a mesma profissão no Brasil. E pelo pouco tempo que elas têm no país, algumas estavam inseridas no mercado de trabalho formal ou informal. mas não necessariamente aquele setor que refletia a sua profissão, como a pedagoga, por exemplo. Ela era pedagoga, mas aqui ela podia ser empregada doméstica, trabalha no setor doméstico. Então, a empregada doméstica não é a profissão dela. A profissão dela é ser professor, é pedagoga. Ela está trabalhando nesse setor. Então, é como, com isso, o que estou querendo dizer, o quadro fica do jeito que está, mas na descrição, na análise, você tem que interpretar isso, para a gente não confundir e entrar, porque, a meu ver, não é apenas uma questão metodológica também, tem uma questão teórica de fundo, que mais adiante eu vou voltar em relação a isso. Bom, a outra questão também que eu quero conversar com você é que você fez também uma excelente revisão de literatura sobre as principais teorias migratórias clássicas. Eu concordo, eu achei excelente. Eu vou dialogando com o Messe Douglas, que foi um dos primeiros a teorizar sobre as redes migratórias, sociais, mostrou que é quase impossível estudar dinâmicas migratórias hoje apenas a partir de uma teoria, muito menos estudar as mobilidades haitianas a partir de uma dessas teorias, tendo em vista que esses últimos desafiam todas essas teorias que as enquadram em lógicas restritas. por conta disso, na página 94, você trouxe o seguinte argumento quando traz à tona a abordagem das lógicas migratórias sul-sul. Você vai citar o Leonardo Cavalcanti, Oliveira, que é o chamado sul-global, é uma tendência associada à nova geopolítica internacional, pam, pam, pam. Depois você chega lá na Rosane Baini, da Unicamp, aí você diz o seguinte, Rosane confirma esse perfil das migrações contemporâneas que, abre aspas, tem sido marcado por movimentos migratórios que incluem percursos cada vez mais intensos entre os países do sul-global. Aí você diz, aí você falando, você fecha aspas, aí você começa a falar, isso se deve às maiores restrições impostas pelas políticas migratórias de países do norte contribuindo para o surgimento desses novos fluxos dos países do sul. Aí o que eu quero conversar com você porque eu discordo um pouco com esse argumento. Por quê? Porque a meu ver não se deve apenas a isso, ou seja, isso é um dos fatores, porque se você argumenta que as pessoas estão indo, vindo para os países do sul, saindo de lugares do país do sul, indo para os países do sul, apenas pelas restrições impostas pelo fechamento de fronteiras, tecnologia de controle e dos regimes estatais, aí, primeiro, você tira a agência das pessoas de decidir para onde elas querem ir, para os países do sul, para os países do norte, como você mostra. Algumas delas vieram para cá, mas queriam ir para os países do norte, Estados Unidos, pela referência que elas tinham. Outras, não necessariamente, elas vieram justamente para ficar no Brasil. Elas não têm, nem todas querem ir para o norte. Outras vieram, estão aqui, mas também não estão contentes, querem ir para o norte. Ou seja, há uma diversidade de experiência entre elas. Não dá para dizer simplesmente as pessoas ficaram aqui porque não conseguiram ingressar lá. Tem outras que querem ficar aqui, por exemplo, o meu caso, eu moro aqui há 16 anos, eu vi e me lembro, quando eu viajo para os Estados Unidos, França, Canadá, visitar minha família, no início, não agora, inclusive, quando eu fazia doutorado, as pessoas me diziam, você vai ficar aqui? Eu disse, vou ficar o quê? que eu tenho a minha vida no Brasil. Entendeu? Eu vou para os Estados Unidos, Canadá, França, mas a minha vida aqui no Brasil, não vou deixar o Brasil. Assim como eu, tem muitos outros haitianos que não pretendem ir para os Estados Unidos, ir lá, morar, assim como tem outros que sim. Então, estou chamando a atenção em relação a isso para não tirar a agência das pessoas, a capacidade delas decidir onde elas querem ir, morar. E para além disso, tem um segundo ponto. como você me citou em relação aos quatro grandes fluxos migratorios haitianos ao longo do tempo e espaço, nos quatro fluxos, desde o final do século XIX, início dos 20, os principais países que as pessoas haitianas iam eram o quê? Eram países do sul. Era Cuba, a República Dominicana, depois Suriname, as Ilhas Caribeias. Então, as pessoas já iam para os países do sul, não estão indo agora porque o norte está fechado para elas. O terceiro argumento, mesmo que muitas dessas pessoas vão para os países do sul, mas, de forma simultânea, alguns vão também para o norte. Entendeu? O quarto, é por isso, eu tenho uma visão crítica em relação, hoje, por exemplo, está em voga a migração sul-sul, perfeito, eu concordo, mas também não dá para fechar os olhos para a diversidade. Então, o que eu estou chamando a atenção é que eu sustento, é que hoje estamos numa lógica migratória cruzada em direção a vários sentidos, sul-norte, sul-sul, norte-sul, norte-norte. Evidentemente, as vagas migratórias em direção a um polo migratório a outro não se dá da mesma forma. As vagas continuam sendo quantitativamente superiores do sul em direção ao norte. Porém, o que nos interessa enquanto cientistas sociais que procuram pesquisar do ponto de vista qualitativo é justamente a experiência das pessoas do que apenas a dimensão quantitativa e as qualidades. Bom, eu vou pular para terminar, para não passar do tempo e prejudicar a nossa convença. Mas tem um outro ponto que eu queria destacar, que me parece que é uma questão teórica de fundo também. Eu sugiro para você olhar criticamente a ideia de posicionalidade translocacional. Você cita na introdução, você dialoga com antias, depois você retoma isso. Eu sugiro isso principalmente em relação às mulheres haitianas investigadas. Por quê? Porque a dinâmica de status social, como você mostra no seu trabalho, daí você vai dizer, as dinâmicas de status social não são vivenciadas por essas mulheres apenas a partir da noção de posicionalidade translocacional proposta por antias. A meu ver, não é apenas a partir da posicionalidade translocacional. também, mas não só. Por quê? Porque você mostra no trabalho, apesar de estarem, por exemplo, essas mulheres inseridas nas classes sociais mais baixas nos Estados Unidos, as haitianas, elas alcançaram uma mobilidade econômica que lhes permite enviar remessas ao Haiti e paradoxalmente desfrutar de um status social superior no Haiti, ou seja, no país de origem ou que se percebe pela forma como são tratadas quando visitam o seu país, ou seja, o Haiti dialogando com Glick, Chile, Fulgão e assim por diante. O que eu estou querendo chamar a atenção é que, na verdade, o retorno está se referindo à experiência de diáspora que eu formulo nos meus trabalhos, que você dialogou. E a pessoa volta como pessoa diáspora podendo construir uma casa diáspora, levar o objeto diáspora e assim por diante para o Haiti. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção entre as mulheres haitianas que chegam ao Brasil, algumas delas tiveram uma decadência de status social. O que você pode observar naquele meu antigo sobre mulheres haitianas na França e no Brasil com a socióloga Rosemili, né? E isso é contrário da posicionalidade translocacional. Por quê? Porque na posicionalidade translocacional, o que esses autores estão mostrando? Que também, não tenho dúvida, que também está presente entre algumas dessas mulheres que você pesquisou, mas nem todas. de que algumas delas quando chegam no Brasil, mesmo que elas estão como empregada doméstica, o valor do dinheiro que elas ganham coloca elas numa posição superior em relação àquela posição que estava no Haiti, mas não todas elas. Porque algumas dessas que estão no Brasil, que inclusive você mostra, eram professoras no Haiti, pedagogas, algumas eram enfermeiras, por exemplo, no meu caso, na minha pesquisa, mostrei que muitas eram enfermeiras, engenheiras, tinham médico, no caso dos homens, você mostrou que vários tinham curso superior. E no Haiti, inclusive, não precisa nem ter curso superior. Quem tem um ensino médio, a rigidez da educação no Haiti já é como se fosse um curso superior no Haiti. Quem tem um... Só para você ter uma ideia, o segundo grano no Haiti são sete anos. Então, as provas nacionais, ENEM, que fazem aqui, só no Haiti, os dois últimos anos, a gente tem que fazer prova no final. E é muito rígido. Alguém que consegue terminar o segundo grau, o segundo grau já é considerado às vezes como intelectual no Haiti. Entendeu? Então, o que eu estou chamando a atenção é que é importante pensar a decadência de status social entre essas mulheres também. E não apenas elas ocupam um lugar aqui superior em relação ao Haiti, mas também tem o contrário. Lá, elas eram enfermeiras, tinham um salário melhor, inclusive, por sua vez, quando chegam no Brasil, elas, lá no Haiti, tinham empregadas domésticas nas suas casas, quando chegam no Brasil, elas mesmas são empregadas domésticas. Então, isso coloca elas numa decadência de status social e não numa posicionalidade translocacional. Então, eu estou chamando a atenção para você olhar um pouco isso crítico, de forma crítica. Bom, só para já terminar, para não demorar mais, para chamar a atenção, na página 43, você afirmou o seguinte, longe de qualquer pretensa neutralidade, este trabalho possui uma assumida filiação teórica metodológica à perspectiva crítica do materialismo histórico dialético. Perfeito. Mas, a meu ver, essa afirmação é desnecessária, porque, tendo em vista que já foi superado essa suposta objetividade da ciência, não tem por que você justificar que você tem uma pretensa neutralidade. Nenhum cientista é neutro. Não existe isso. Então, a nossa subjetividade nos acompanha durante... Você mostrou claramente na sua justificativa o fato de você, seu marido é imigrante, na hora da sua escolha da pesquisa já contradiz todo esse argumento aqui. Por quê? Porque o seu orientador também, porque o seu programa não tinha ninguém que tinha feito a pesquisa. Então, tudo isso não é objetivo, é subjetivo. E não tem por que a gente não orgulhar dessa subjetividade. É porque somos gente. Isso demonstra a nossa capacidade humana, essa subjetividade. Então, é isso que eu queria problematizar contigo por último. Como eu disse, desculpa se eu passei do tempo, professor Cristiano, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de ler o seu trabalho. Como eu te disse, é uma excelente tese. Nesses últimos tempos, eu tenho lido, no mínimo, por ano, eu participo uns 20 bancas de tese, doutorado, dissertação, na sua maioria, quase todas, sobre migração haitiana. A sua é uma das melhores teses que eu já li nesses últimos anos sobre a migração haitiana aqui. Então, te parabenizo mais uma vez por isso e as questões que eu trouxe aqui são coisas para você refletir, para problematizar, que pode deixar melhor a sua tese. Não tenho dúvida que também vai circular, vai ser lido por outras pessoas que se interessam não apenas sobre a migração haitiana, porque a sua tese também não ultrapassa apenas a migração haitiana, mas debate sobre a migração, gênero, feminização das migrações, principalmente a questão das redes migratórias. Como eu disse, você trouxe como a densidade, com detalhes, minuciosidade, a questão das redes, como são tecidas as relações entre essas mulheres, inclusive a sua própria trabalho de campo também contribuiu para a sua interlocutora, que te levava no campo para ela conhecer outras haitianas. Então, isso, mais uma vez, obrigado e parabéns pela tese e também parabéns pelo professor Cristiano pela orientação da tese. Agradeço, professor Anderson, pela exposição, pelas questões teóricas levantadas, é sempre uma oportunidade grande para a gente aqui no programa ouvir o senhor, os seus pareceres, contar com sua participação aqui e eu acredito que a Daniele vai responder, comentar as suas questões e eu acredito que aqui a gente começa, a gente dá continuidade a um diálogo, mas para além dessa banca, a ideia é que a gente possa continuar nessa reflexão conjunta, pensando questões teóricas juntos, até porque, como a Daniele mostrou, esse também é um tema novo, o professor Yannis tem tido um papel importante no nosso programa de política social, com as pesquisas sobre migrações e a gente ainda tem muito a avançar nesse campo, nesses estudos e é bom ouvir o senhor com a sua trajetória teórica nos ajudando a clarear esse horizonte e até refinar as análises, agradecemos de verdade. Eu passo a palavra agora à professora Luciana Garcia, a professora que é da área de Direito e do Instituto Brasiliense de Direito Público. Professora Luciana, é um prazer ter a senhora aqui na nossa banca e com a palavra sinta-se à vontade. Obrigado. Sr. Cristiano, só para eu controlar meu tempo, quantos minutos a gente tem para fazer as considerações? Eu estou colocando em termos de cerca de 30 minutos, mas assim, eu deixo a vontade da pessoa talvez um pouco menos, um pouco mais. Eu não queria acessar, até o professor Anderson ficou preocupado com o tempo também, mas a gente pode retomar e depois o professor Anderson pode trazer outras questões também à medida que a gente for dialogando. Está certo, professor. A senhora se sente à vontade. Obrigada. Eu queria começar agradecendo à doutoranda Daniela Galdino e ao professor Cristiano Guedes pelo convite participar da banca e transmiti o meu prazer enorme conhecer o professor Anderson e o professor Ioannis e a oportunidade de estar aqui analisando o trabalho da Daniela. E para mim é uma, falando em subjetividades, como o professor Anderson pontuou, para mim é um momento muito interessante enquanto professora porque eu estou, assim, a minha área é bastante distante de formação da área dos demais professores e da própria doutoranda aqui presente. Eu sou da área do direito, a minha trajetória acadêmica é toda no direito e sou professora no campo do direito. Então, as minhas considerações aqui vão estar limitadas a esse espaço e eu queria começar falando isso para esclarecer as minhas observações. E a primeira questão que eu queria trazer era um agradecimento pessoal a Daniela e o reconhecimento da trajetória da Daniela enquanto uma pesquisadora de muita qualidade. Eu conheço a Daniela há muitos anos já, a gente teve oportunidade de sermos colegas de trabalho no momento em que a Daniela inclusive estava fazendo o mestrado dela estudando o programa de proteção de testemunhas. Nós trabalhamos juntas nesse programa de proteção e eu me recordo no processo de pesquisa da Daniela enquanto mestranda a enorme persistência determinação da Daniela em levantar os dados para fazer a pesquisa de campo dela que foi bastante desafiadora como para mestranda e para política pública como um todo. Eu me recordo bastante desse processo desafiador e aí quando eu li a sua tese Daniela e as partes iniciais da tese em que você relata os desafios enfrentados no seu campo na sua fala nesse momento da apresentação a questão da língua a questão de ir para São Paulo a própria questão da pandemia a questão de entrar no campo contato com as informantes e com os informantes depois com as entrevistadas e a sua persistência e tenacidade só reforçou a primeira impressão que eu tinha quando acompanhei o seu processo de pesquisa na dissertação isso é uma qualidade fundamental para nós pesquisadoras mulheres e aí eu falo nesse lugar de pesquisadora mulher porque a todo momento a gente sabe que o campo empírico e a academia são bastante impõem bastante barreiras para nós e o seu trabalho demonstra isso então eu queria fazer essa observação a relevância e a importância do tema é absolutamente pertinente assim não é a minha área de pesquisa como eu coloquei para vocês anteriormente e me tocou profundamente inclusive para repensar algumas questões no campo na minha trajetória profissional no campo de pesquisa em direitos humanos e aí eu vou falar um pouco sobre isso um pouco mais à frente eu queria ressaltar também assim como o professor Anderson já colocou Anderson já colocou a qualidade da sua escrita para mim no campo do direito inclusive é bastante gratificante ler tese de doutorado com essa qualidade de escrita porque nós no campo do direito somos bastante engessados na escrita e temos um problema com a redação mas não só isso eu acho que a sua tese traz você você se coloca no trabalho e isso fica muito marcante para mim particularmente ficou muito marcante quando você mais uma vez eu falo sobre a descrição do campo como você se anima como eu praticamente li os seus diários de campo na sua naqueles capítulos em que você naquelas páginas em que você se colocou ali e eu achei muito uma qualidade da escrita muito significativa e eu achei a estruturação da tese muito inteligente é isso que eu queria também ressaltar a forma como você construiu o fio lógico da tese as partes a intercalação entre os dados quantitativos que você consolidou com a fala das mulheres eu achei isso de uma relevância e de uma inteligência muito importante então eu acho que também é uma característica um ponto alto no seu trabalho eu tenho algumas poucas considerações para fazer o seu trabalho na verdade eu me somo aos elogios já feitos pelo professor Anderson pela qualidade da tese a cuidar do trabalho empírico que você fez com a metodologia com a revisão de literatura então na verdade eu tenho considerações que podem lhe servir que eu espero que sirvam talvez aprofundar algum ponto ou outro o seu trabalho talvez com algumas notas de rodapé mas sobretudo Danieli professor Cristiano para estudos futuros certo eu acho que inclusive a conclusão da Danieli já traz isso traz questionamentos a partir da reflexão feita ao longo da pesquisa para estudos futuros e é justamente nisso que eu gostaria de contribuir de dialogar com você o primeiro o primeiro aspecto que me veio e que eu fiquei bastante ansiosa para ler inclusive em algum momento há um tempo atrás na trajetória da Danieli eu acho que a gente trocou algumas mensagens sobre esse desafio dela fazer pesquisa durante a pandemia eu acho muito relevante Danieli e professor Cristiano muito relevante esse momento da tese em que você problematiza fazer pesquisa durante a pandemia da Covid eu acho extremamente relevante isso inclusive eu sugiro é que num segundo momento da tese isso se for possível se transformar num artigo sabe porque nós estamos precisando de textos acadêmicos de reflexões mais apuradas sobre como refletir como fazer pesquisa nesse momento de pandemia e particularmente Danieli como fazer pesquisa com mulheres eu tive a oportunidade de fazer de trabalhar numa pesquisa também nesse momento de pandemia e sofri obstáculos e me identifiquei muito com o seu processo de pesquisa durante a pandemia porque também me vi com esses mesmos desafios com esses mesmos problemas que você conseguiu superar porque você estava fazendo uma pesquisa ainda no início da pandemia e eu fiz uma pesquisa num momento de maior endurecimento da pandemia aqui no Brasil então eu sugiro que você num segundo momento no processo de maiorização do seu trabalho você dê bastante destaque a isso como você pensou as transformações que você precisou fazer e como você refletiu tanto teoricamente e as soluções criativas que você deu para enfrentar esse processo de pandemia e sobretudo Danieli eu acho que como você se sentiu enquanto pesquisadora isso está bem presente no seu texto tem um momento que você fala que eu achei tão rico eu deixei isso em stand-by eu deixei meu campo parado porque eu vi que não tinha o que fazer eu precisava esperar então eu acho que esse seu momento da tese é um momento muito rico e eu realmente gostaria de que a gente pudesse que eu pudesse passar isso para outras pessoas para outras pesquisadoras que vão seguir enfrentando esses desafios porque a situação parece que não vai se resolver a curto prazo e aí eu queria e aí eu volto a pontuar uma questão a partir do meu campo de trabalho que é o campo do direito e particularmente o campo dos direitos humanos eu gostei muito do seu capítulo em que você localiza a história do Haiti e aí eu inclusive eu ia pontuar que eu tenho um grande colega meu que ele é do direito do direito constitucional que eu vou apresentar sua tese para ele em que ele está estudando justamente a influência da revolução haitiana no constitucionalismo latino-americano e particularmente no constitucionalismo brasileiro então eu vou apresentar sua tese para ele o nome dele Marcos Queiroz ele está fazendo doutorado na UNB ele é meu colega lá no IDP e ele escreveu uma dissertação dele de mestrado que foi publicada sobre a revolução haitiana da constitucionalismo brasileira e o Atlântico Negro então eu acho que um momento muito interessante do seu capítulo é quando você busca essas mulheres quando você busca essas mulheres essas lideranças importantes e que eu acho que isso pode contribuir com o diálogo que o professor Marcos Queiroz está fazendo no campo da UNB no direito e particularmente na instituição em que eu trabalho então esse seria o primeiro ponto o segundo ponto é que eu achei muito interessante que você trouxe isso na sua apresentação e me chamou atenção porque você trouxe na apresentação por não ter trazido mas são as transformações pelas quais a política a política estatal migratória passou de 2010 para cá você fala assim é uma outra realidade de 2010 são outras mulheres é um outro desenho e eu acho que nós estamos vivendo um momento de uma regressão profunda das políticas sociais do Brasil e que eu acho que a sua tese deve servir como um ponto de partida para o que virá sabe a partir do do governo Temer como essas transformações ocorreram e como se aprofundaram agora no governo Bolsonaro e eu pensei nisso Daniela justamente por conta de uma das justificativas que você nos trouxe para fazer o seu trabalho que é a sua atuação profissional dentro do Ministério da Justiça numa área específica então eu penso que a partir do posicionamento dessas mulheres e da trajetória dessas mulheres aqui no Distrito Federal é possível refletir os efeitos das transformações e das inflexões dessas políticas migratórias políticas estatais migratórias que o Brasil viveu de 2010 até hoje eu acho que o seu trabalho pode ser um ponto de partida muito interessante para isso sabe Daniela eu gostaria realmente que se fosse possível que você seguisse nesse campo para compreender essas mudanças você já tem uma base teórica incrível e acho que refletir sobre isso agora é fundamental acho que é uma grande contribuição que a academia que o seu trabalho pode dar para o quadro que nós estamos vivendo e aí pensando nisso uma outra questão de contribuição e realmente é a título de contribuição para o seu trabalho e sobretudo para estudos futuros é pensar nessas políticas públicas brasileiras e aí você ressalta tem um momento do seu trabalho em que as mulheres trazem a fala sobre acesso à educação acesso à saúde assistência social a questão das próprias políticas de acesso ao trabalho formal como pensar nessas políticas sociais brasileiras nas políticas públicas que reproduzem desigualdade então você tem um processo de implementar políticas públicas que para determinados grupos elas reproduzem desigualdades elas não pensadas para em tese enfrentar desigualdades mas elas reproduzem e aí lendo a sua tese eu fiquei quando você fala nessa questão e você da fala das mulheres o Brasil imaginado eu fiquei pensando essa promessa que nós temos na nossa Constituição Federal desse Brasil imaginado para todos nós e claro que para determinados grupos há um Brasil mais urgente para ser concretizado não só imaginado mas para essas mulheres para esse grupo de mulheres com esse Brasil imaginado como essas políticas elas acabam aprofundando que foi na verdade a síntese da sua tese essas desigualdades e aí Daniela eu queria te dizer que me tocou profundamente o relato do parto daquela mulher me tocou assim profundamente eu digo a você que eu cheguei a chorar lendo aquilo porque assim extremamente e aí foi quando eu li aquilo eu pensei é isso sabe eu acho que o trabalho da Daniela pode muito contribuir nesse sentido refletir que como essas desigualdades produzidas pelas políticas públicas elas se tornam ainda mais gravosas com o perfil dessas mulheres com essas mulheres para essas mulheres que não é só não acessar olha como essa mulher acessou o serviço público de saúde na hora de parir então assim a situação que ela viveu acho que foi acho que é importante isso e tem um outro elemento que a sua tese me traz que que eu acho que é um objeto de investigação interessante é como essas redes sociais que você explora tão bem na sua tese elas fazem frente a essas desigualdades que as políticas sociais reproduzem sabe esses momentos de interseção esses momentos de tensão essas soluções esses arranjos que as redes sociais substituem e aí eu também penso nessa questão das redes sociais no momento da sua tese em que você relata quando foi para a festa de aniversário e ainda quando teve um momento de uma fala de uma entrevistada sua eu não transcrevi aqui nas minhas anotações em que o momento de nascimento de alguém o momento do nascimento sempre tem muita gente nascimento da criança sempre tem muita gente junto então é como essas redes sociais lidam com essa reprodução das desigualdades promovidas pelas políticas públicas um outro ponto em relação a isso é a questão que aí eu queria eu realmente acho que merece uma dedicação daqui para frente em função da riqueza do seu material de campo é a questão do acesso às universidades públicas sabe eu acho que isso ficou muito presente no seu trabalho isso merece um ponto no pós-tese sabe por quê porque foi uma política que começou em 2010 né com um determinado governo com um determinado projeto de país e que olha aqui como as atoras aí do campo trazem isso né a realidade os desafios as desigualdades sendo reproduzidas por uma política que foi pensada né para enfrentar uma determinada para lidar com uma determinada realidade não enfrentar mas lidar né então a minha sugestão em função dessa riqueza é justamente compreender né como esses contatos cotidianos dessas mulheres com essas políticas públicas com esses serviços públicos podem reforçar essa situação de vulnerabilidade certo então essa seria a minha já tem estudos sobre isso né com relação à população brasileira né então a gente tem eu vi que você citou algumas produções do IPEA tem um pesquisador do IPEA que trabalha muito isso que é o Roberto Pires né ele tem trabalhado bastante esse tema de reprodução de desigualdades né e tem e tem também duas pesquisadoras que trabalham essa questão das desigualdades com relação ao gênero que é a Janine Mello e a Danusa Marques né e elas a Janine e a Danusa elas elas analisam justamente essas as questões das desigualdades a partir das políticas as políticas sociais como elas são desenhadas na verdade né as políticas públicas desenhadas pensando que se é uma visão da mulher né se é uma visão da mulher enquanto um ser produtivo se é uma política pública que só reage porque se deparou com essa mulher no campo ou se efetivamente é uma política pública que inclui essa mulher e o que a gente tem visto na realidade da mulher haitiana é que né ela não é nem inclusiva nem reativa e nem considera essa mulher como um ser produtivo né e para e para indo para a reta final das minhas considerações uma 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 provocação que a sua tese me trouxe é inclusive reforço que eu reforcei assim essa provocação a partir das considerações do professor Anderson é essa ainda essa dificuldade teórica que o campo dos direitos humanos tem de lidar com essa categoria universal de indivíduo né e você até coloca isso no seu trabalho o outro homogêneo né é por quê porque inclusive as teorias críticas dos direitos humanos né elas a a é porque elas são centradas no estado né na produção estatal né e nesse nesse modelo liberal de estado elas elas né você sabe disso melhor do que eu elas consideram o indivíduo exatamente isso que você trouxe né esse indivíduo homogêneo então eu fiquei pensando e aí na verdade é mais uma observação pra mim do que pra sua tese necessariamente e aí quem sabe a gente pode dialogar conjuntamente e você me auxiliar nessas questões como pensar né na construção de de direitos né translocacionais eu aprendi muito sabe com lendo a sua tese com uma literatura que eu não tinha conhecimento né e aí me veio essa essa percepção né como pensar a construção de um conjunto de direitos que considerem né a realidade dessas mulheres mas que o desafiador de pensar direitos nesse sentido é porque a gente sempre precisa lidar com o ente do estado pra produzir um direito formal né um direito normativo né e mesmo quando e mesmo quando a gente tem entes transnacionais né não estatais como por exemplo a Organização Mundial de Saúde a gente enfrenta problemas que a sua tese trouxe né tem uma passagem na sua tese que você fala a própria Organização Mundial de Saúde em algum momento começou a estimular o fechamento das fronteiras para que o vírus não circulasse né então você tem organismos transnacionais não estatais e que são em tese né é norteados por fundamentos para proteção de direitos humanos dos indivíduos mas que também em algum momento é reproduzem né esses fechamentos e essas percepções estatais de que o indivíduo nacional é um indivíduo o suficiente né é o que deve ser protegido então a sua tese me trouxe essa provocação né como pensar nesses né essa ideia de direitos translocacionais a partir da realidade dessas mulheres e realmente finalizando é e aí uma uma questão que eu que eu eu te trago também talvez um um comentário seu é eu achei muito é muito você ter colocado uma passagem no início do texto eu acho que foi na justificativa de que você não se vê integrante de movimentos feministas né é e a despeito da sua leitura e da sua da sua base teórica ser toda do campo né então eu acho isso muito interessante você ter se colocado dessa forma é e aí a grande inquietação a grande na verdade questionamento que ficou pra mim é o que faz você se entender dessa forma ou não sendo que a sua produção teórica na tese ela vai estar contribuindo pra isso está contribuindo para a construção teórica do movimento feminista né então então eu fiquei muito reflexiva com essa sua observação na sua tese né inclusive você cita né inclusive militantes históricas do movimento feminista no Brasil inclusive que são teóricas né que são acadêmicas pesquisadoras renomadas né e pensar Daniele também e aí eu acho que isso fica pro futuro como é né e isso foi a pergunta que eu me fiz lendo toda a sua tese né como é ser uma mulher né com a nossa condição com o nosso status com a nossa localização você é uma acadêmica uma doutoranda eu sou uma professora né entrando na casa dessas mulheres né você é uma você é uma estranha né como você se sentiu né falando em subjetividades como você se percebe eu acho que isso também é uma reflexão interessante para um outro para um outro artigo né e eu coloquei e eu eu me fiz essa pergunta ao longo de toda a tese porque eu achei interessante você ter colocado isso no trabalho você colocou no momento da festa as mulheres praticamente não falaram com você né te cumprimentaram a distância não falaram com você e isso lhe causou um estranhamento tanto lhe causou que você botou na tese né inclusive conversas muito íntimas que vocês gargalharam juntas como é isso para você enquanto pesquisadora enquanto mulher mulheres dividindo né às vezes espaço com homem né às vezes sozinhas né grupo de mulheres juntas refletindo sobre a vida então eu acho que isso é um ponto importante para a reflexão enquanto pesquisadora né e mais uma vez eu só teço elogios ao trabalho como o professor Anderson falou é um trabalho magnífico muito a contribuir no campo e dar parabéns também ao professor Cristiano né pela orientação feita e a oportunidade aqui em compartilhar as reflexões e a escuta com vocês muito obrigada agradecemos a senhora Luciana por sua leitura cuidadosa também seu diálogo a partir do campo do direito as conexões que a senhora enxerga e espero também assim como o professor Anderson que a gente possa seguir adiante nesse debate para além desse encontro aqui e espero que no momento das respostas a gente possa aprofundar o diálogo eu passo a palavra agora para o professor Yannis Papadoulos que é professor do nosso programa em política social aqui da Universidade de Brasília com a palavra professor Yannis Obrigado professor Cristiano é um grande prazer é um momento muito emocional para mim assistir na defesa de tênis da Daniele que é um das alunas da minha primeira turma na UNIB então é um grande orgulho de ver esse trabalho terminado é claro preciso parabenizar ele para esse trabalho maravilhoso com muito cuidado com muito carinho para essas mulheres com muita empatia então acho que eu concordo com os colegas que é um trabalho excelente então estou tentando só contribuir com algumas remarcas para melhorar ou para sugerir caminhos para uma pesquisa no futuro como tenho o prazer ter falado o último é óbvio que muitos dos comentários que eu tinha foram já destacados pelos colegas especialmente pelo professor Anderson que é especialista dessa área e também um dos grandes pesquisadores do Brasil sobre não só sobre a migração haitiana mas sobre a migração em geral então acho que a presença dele aqui foi muito importante também para ajudar a Daniel no seu trabalho e para contribuir numa perspectiva diferente então queria também elogiar esse caminho muito difícil de trabalhar com uma interseccionalidade e a posicionalidade translocacional é claro eu entendo a crítica do professor Anderson sobre esse tema mas acho muito importante como também concordo que não é necessário também uma declaração de fé porque isso é um problema em muitos trabalhos no Brasil que precisa fazer uma declaração essa é minha linha de pesquisa nossa linha de pesquisa especialmente essa é uma dica quando você vai publicar um artigo no exterior em inglês não vai escrever isso não precisa escrever isso a sua linha de pesquisa o seu posicionamento está óbvio das suas referências da sua perspectiva não precisa falar disso também acho muito importante esse equilíbrio entre macro e micro análise então como você usou as informações das entrevistas de uma maneira crítica mas conseguiu ao mesmo tempo problematizar os testemunhos e incluir num diálogo com a pesquisa teórica como é importante levar em sério as vozes das das migrantes é para você que trabalha no escritório público também acho que essa tese é uma base de reflexão para formular propostas para políticas públicas então você tem dois caminhos para frente primeiro caminha da pesquisadora em ciências sociais onde você pode continuar aprofundando nesse tema da migração feminina mas também você tem um papel eu diria a obrigação da funcionária pública para mudar um pouco a perspectiva e os objetivos então agilizar processos para facilitar a vida não só dessas mulheres mas também de grupos migratórios frágeis de mulheres em situação precária que é muito importante então acho que esse papel de Brasil como país de imigração nos últimos anos começa a ser conversado mas ainda é um diálogo aberto eu acho que tem muito para fazer nessa área eu considero também importante como se falava sobre o diálogo com as teorias da imigração a importância das redes sociais então as redes na preparação da imigração a imigração como resultado de uma de uma reflexão individual mas também coletiva e essa noção da diáspora então como sou historiador eu tenho muito interesse nessas questões de diáspora acho que essas diferentes redes não só interpessoais familiares mas também políticas eu acho muito interessante essa noção de nossa relação com o Haiti como redes políticas porque é um caso que encontramos em outros grupos migratórios então um tema para mim muito interessante foi que você não se limitou em uma análise socioeconômica que é muito importante claro mas estudou o impacto dos elementos culturais na construção de uma identidade haitiana no Haiti e na diáspora é como a diáspora está num diálogo constante com o Haiti para renegociar o que significa ser haitiano qual é o papel dessa primeira república negra para os haitianos que ficam lá e para os haitianos é para fortalecer esse orgulho porque para os imigrantes é muito importante encontrar elementos na cultura do país de origem para fortalecer seu orgulho quando enfrentam constrangimentos quando enfrentam discriminação e quando enfrentam condições econômicas sociais difíceis no país de recepção então nesse sentido esse diálogo entre Haiti e a diáspora seja no Brasil ou em outros países isso seria muito interessante para mim já comentei ver a diáspora brasileira como parte de uma rede estudar também as relações das marcas acho muito interessante esse diálogo com a diáspora dos Estados Unidos como tios como os parentes que ajudam as mulheres para emigrar as trocas de informações sobre salários sobre condições sociais sobre direitos sociais sobre acesso aos serviços públicos nesses países então essas informações que criam uma rede haitiana global são muito interessantes também nesse sentido acho interessante estudar mais como fonte os grupos nas redes sociais de haitianos de mulheres haitianos claro é um caminho para uma próxima pesquisa então não sei se você pode ter acesso a grupos de whatsapp a grupos do facebook para ver como reagem como interagem essas mulheres como interagem a diáspora grega haitiana então é isso é interessante para elucidar de uma perspectiva diferente as relações você mencionou esse mercado de trabalho onde tem divisão de gênero onde tem empregos de mulheres que é um tema claro clássico na literatura sobre migração feminina especialmente sobre migração feminina de alguns países porque é lá que entra o papel de classe de gênero e de raça que uma mulher branca da Europa que vai migrar para o Brasil ou para um outro país não vai entrar nessa noção mas também porque falamos na noção de raça precisamos tomar em conta da existência de vários centros então no passado só falaram migração norte-sul ou sul-sul mas em cada uma dessas regiões migratórias tem vários centros e periferias então o Brasil é um centro ou como vários estados do Brasil são mais centrais do que outros para atrair mal de obra como na Europa uma mulher romana ou búlgara na Alemanha não é tratada do mesmo jeito que é tratada uma mulher italiana ou espanhola então precisamos um pouco então essa noção de raça tem também várias etapas então entre o que significa ser branco até na Europa vários grupos são mais brancos do que outros os europeus tem várias pesquisas sobre a discriminação contra os europeus do sul estou falando da Europa dos últimos anos para os Estados Unidos e para a Austrália por exemplo tem várias pesquisas sobre esse tema não estou dizendo que não tem uma discriminação contra os negros estou dizendo que nem todos os brancos são tal brancos como os consideramos nesse processo migratório então também uma outra questão é a questão do status social então como o status social é importante como é diferente qual é o que significa status social status social significa só a possibilidade de enviar remessas status social significa também ter uma posição social desejada também no país de acolhimento é a possibilidade de construir uma casa no país de origem quais são os elementos precisamos definir um pouco melhor quais são esses elementos que definem o sucesso social e o sucesso desse projeto migratório concordo com o professor Randra sobre esse tema que precisamos refletir sobre como se redefine esse processo migratório que é um processo constante não é algo definido como falamos no passado o sonho americano precisamos definir em cada momento isso é claro para mim a contribuição maior da sua tese foi o estudo do impacto da pandemia então claro foi uma situação ainda mais crítica para essas mulheres porque eles enfrentaram problemas de saúde claro o acesso ao sistema de saúde que virou ainda mais importante eu concordo com a professora Luciana que a questão dessa história do parto da mulher foi muito emocionante porque mostra também muitos níveis de preconceito dentro de uma sociedade brasileira mas também estudar é um caso interessante porque dentro de uma sociedade tem muita precariedade como a sociedade brasileira onde o emprego o trabalho precário o trabalho informal é quase uma regra para uma grande porcentagem da população o impacto para os migrantes especialmente para os migrantes haitianos é ainda maior então nesse momento crítico acho que sua pesquisa é uma grande contribuição para esse diálogo sobre o impacto das pandemias na precarização do trabalho e na precarização do trabalho imigrante e o impacto é a importância das políticas sociais e como essas políticas sociais não podem ter um impacto paliativo ou podem ter um impacto maior e como essas políticas sociais precisam ser usadas um outro tema que também foi destacado e que também é um tema que a UNB precisa estudar e o departamento de serviço social precisa estudar é a discriminação das universidades públicas você mencionou esse caso da Liline que foi desligada eu conheço também uma outra estudante que foi desligada nesse caso eu falei como ela mas acho que teve um preconceito social e racial contra ela do departamento da UNB onde ela estava então esse acesso dos migrantes nas universidades públicas brasileiras precisa ser estudado porque é um tema de pesquisa mas é um tema de impacto social e do papel social das universidades públicas acho um outro tema importante falando ainda das redes projeto da reemigração para os Estados Unidos então no diálogo de reemigração durante o século XX especialmente no diálogo sobre reemigração para a América do Sul temos sempre essa questão se os migrantes tem como projeto migratório se instalar na América do Sul se eles consideram os países da América do Sul como um destino transitório de trânsito e no final ficam inclusive na semana passada tinha uma reunião com a comunidade grega de São Paulo estava falando sobre esse tema mesmo como muitos migrantes gregos do período de pós-guerra ficaram no Brasil por não ter a possibilidade de migrar para outros países mas outros como o professor Hanson mencionou se instalaram no Brasil porque eles acharam as possibilidades de ter uma vida de melhor qualidade do que tinha na Grécia então não é sempre um projeto de migrar o projeto de reemigração não é sempre presente é interessante também como durante o século XX vemos isso Brasil Brasil faz parte do imaginário migratório em vários países inclusive em países da Europa Brasil e do Sul como o Brasil não só como um destino de trânsito é muito interessante como vários migrantes fazem uma comparação não só dos salários da diferença dos salários entre os Estados Unidos e o Brasil mas eles valorizam também a existência no Brasil de serviços públicos que não existem nos Estados Unidos acho também isso é importante para destacar e por isso seria interessante aprofundar mais a condição de mulheres haitianas em outros destinos então sei que é impossível fazer uma pesquisa enorme sobre a migração de mulheres haitianas no mundo inteiro mas seria interessante por exemplo tem vários projetos fontes de financiamento de vários países inclusive da Europa então você poderia iniciar um projeto de pesquisa com uma pessoa cristiana para fazer uma pesquisa comparativa sobre mulheres haitianas nos Estados Unidos no Chile em França e comparar as experiências isso poderia ser um projeto de pós-doutorado muito interessante com contribuições internacionais e tenho certeza que você vai conseguir financiamento para um tal projeto para terminar meus comentários acho também interessante ver a relação das mulheres com os movimentos sociais porque você mencionou a ajuda que eles receberam da igreja das ONGs mas você mencionou por exemplo nos Estados Unidos a relação das mulheres haitianas com mulheres negras como os negros dos Estados Unidos então seria interessante claro imagino as mulheres são numa condição precária não tem necessariamente nenhum tempo nenhum interesse para fazer parte de um movimento social seja um movimento negro seja um movimento feminista no Brasil mas seria interessante ver se esses movimentos têm interesse para ter um contato com essas mulheres o que pensam os ativistas os militantes as militantes negras inclusive porque estávamos falando sobre a ligação entre raça gênero e classe social então essas mulheres negras da periferia que são muito ativas nos últimos anos em Brasília tem muito interesse para ter um contato com essas mulheres haitianas seria interessante ver isso inclusive ver porque mencionei essa importância das universidades públicas como estudar de mais perto os estudantes haitianos os estudantes haitianos que estão na UNB mas outras universidades é a relação com os outros grupos de alunos então tem essa interseccionalidade ou estamos falando de grupos separados então seria interessante então sim o professor Anderson mencionou essa relação do feminismo negro nos limites como o feminismo branco falei sobre o projeto sobre a etnia para os gregos antigos etnos significava grupo apenas apenas grupo então em textos antigos essa foi a primeira aula na antropologia na faculdade da Grécia que temos um termo um grupo de pássaros um grupo de ajei então não fazia nenhuma diferença então é o nacionalismo grego que eleva a nossa etnia como um elemento que desenha um grupo como características específicas é claro tem muitas pesquisas sobre a permeabilidade então eu gosto muito dos estudos acho que já como você dirou sobre esse tema identidade ou identificação quais são os elementos e como nós identificamos porque falamos sobre as redes falamos sobre os elementos simbólicos da cultura haitiana os elementos que servem para uma identificação ou outra identificação dos haitianos porque somos haitianos mas também um elemento importante que serve também para as próximas gerações são as práticas do cotidiano você falou sobre o empreendedorismo feminino esqueci de comentar sobre isso que é muito importante e também é um elemento para vários grupos são só de empreendedorismo quando eles não conseguem encontrar um emprego valorizado mas também a comida é um elemento de identidade então como serve essa essa comida ou outros elementos de práticas cotidianas para identificar esses migrantes e para criar uma zona de conforto porque para mim esse é um elemento importante em cada onda migratória como os imigrantes num país com costumes estranhos conseguem criar uma zona de conforto conseguem reconstruir um espaço de conforto que trazem um pouco o seu país de origem isso pode acontecer não só com migrantes de outros países mas migrantes internos vemos isso com migrantes do nordestino em Brasília como eles cruzeram o bolo do seu Teodoro para Brasília ou os gaúchos que criam essas casas de cultura gaúcha em várias cidades onde eles destroem o meio ambiente mas tudo bem mas tem esses elementos só seria interessante ver como criam um espaço íntimo haitiano dentro de uma cidade estranha de um país estranho como isso serve para fortalecer elas nessas condições precárias sim comentei um pouco sobre a migração do sul um exemplo importante para relativizar um pouco essa relação sul-norte são as redes migrativas dentro da África da África como por exemplo a África do sul é um destino que escolha muitos migrantes da Botsuana ou do Zimbábue e da Namíbia ou também como a costa do Marfim é um destino para muitos migrantes de toda a zona da África do Oeste então por isso é importante ver todos esses destinos no mapa e criar uma rede e ver esses encruzamentos das ondas migratórias que são globais não são apenas unidirecionais de um suposto sul-global para um norte global e no final acho que já comentei sobre isso destacar o papel do Estado acho que é muito importante que você coloque isso como tem os esforços para relativizar o papel do Estado ou exaltar o papel das ONGs mas destacar o papel do Estado e sugerir políticas públicas é muito importante então gostaria de parabenizar mais uma vez estou à disposição agradeço ao professor Yannis pela exposição eu não sei o professor Anderson caiu ou não? porque parece que estava instável a conexão dele né Abrantes ah não desculpa é porque o Abrantes tinha escrito aqui que parece sua conexão estava instável aí eu fiquei preocupado eu agradeço então professor Yannis pelas questões levantadas pela aguição tão cuidadosa também trazendo a questão teórica das migrações mas também trazendo a questão do diálogo com as políticas públicas e até pensando a universidade e sendo professor Yannis alguém que tem tido um papel importante no nosso programa de política social ao debater esse tema e a pensar a própria universidade de Brasília em que medida tem acolhido por meio das suas políticas de ingresso por exemplo de permanência os estudantes migrantes tanto na pós-graduação quanto na graduação nesse momento a gente fecha a primeira a segunda etapa com as arguições e eu passo a palavra para a Daniele antes eu queria consultar se vocês queriam um intervalo de uns cinco minutos talvez para tomar uma água para levantar esticar e a gente retorna pode ser? então a gente retorna por volta de onze horas de onze e cinco tá bom? para dar um intervalo beber uma água às vezes em casa tem alguma coisa acontecendo tem que resolver tá bom? a gente volta onze e cinco então terminado o nosso intervalo nós passamos agora a terceira etapa que é quando a Daniele vai responder aos arguidores às arguidoras responder perguntas algumas questões para pensar algumas coisas relacionadas à correção mesmo no texto revisões então Daniele eu passo a palavra para você depois também eu vou fazer alguns comentários a gente repassa a palavra para as pessoas acompanham bancas arguidores e arguidores e a gente vai ter um momento final que só a banca vai se reunir e aí o Abrantes vai nos ajudar essa sala vai permanecer como está e ele vai nos levar para uma outra sala tá certo? então entramos agora na segunda e última parte da defesa e eu passo a palavra para a Daniele primeiro eu gostaria de agradecer aos membros da banca pelas contribuições e pela generosidade da fala de vocês é um momento muito tenso e vocês sabem porque já passaram pelo meu momento e assim eu me sinto muito estou muito feliz estou terminando esse processo sentindo felicidade eu acho que isso é muito bom você terminar uma fase que foi tão tensa em vários momentos com esse sentimento gratidão de de sentimento assim de que eu posso contribuir com esse tema apesar de quando eu entrei nele eu me senti tão deslegitimada pela minha falta de experiência de profundidade na temática como eu expliquei que exigiu muito de mim e sobretudo academicamente falando eu tive que buscar fontes e fontes teóricas para conseguir me aprofundar no tema então eu me sinto também muito grata pelas contribuições de vocês porque eu vejo como um suporte uma ajuda para que eu melhore a tese algumas dessas sugestões claro eu não vou ter fôlego para tratar neste momento mas com certeza é um incentivo para que eu continue investigando esse tema aprofundando minhas análises e melhorando enquanto pesquisadora enquanto estudiosa nesse assunto vou corrigir o seu nome professor Anderson foi interessante que todo o meu projeto eu coloquei as referências do senhor com o sobrenome com Anderson aí depois eu tive que mudar tudo para Joseph e aí às vezes eu pego alguns erros no nome mas eu vou fazer essa entrando ainda nas questões de fundo agradeço também eu acho que na tese toda eu deixei muito claro a questão sobretudo a questão do dar voz é um termo que eu confesso me incomoda até de falar isso me incomoda porque não é o meu eu não estou alinhada nessa perspectiva eu não tenho eu não tenho poder para dar voz para ninguém até porque essas mulheres tem voz como o senhor falou e me incomodava mas ao mesmo tempo eu ainda ficava presa ao que eu estava lendo sobre o assunto sobre os estudiosos e eu via essa expressão em várias literaturas eu acabei e continuei usando mas é óbvio que eu não estou dando voz a essas mulheres muito pelo contrário a minha tese foi um espaço onde elas puderam falar e eu fiz muita questão às vezes eu achava será que não vai ficar muito grande essa citação quando eu usava uma citação bem gigante mas para mim ninguém falaria melhor do que elas aquela situação eu não conseguiria interpretar o que aquelas mulheres estavam querendo dizer colocando nas minhas palavras então assim eu sempre tentei a todo instante evidenciar a fala delas e eu vou fazer esses ajustes que eu acho que são importantes para tornar mais claro até o o meu compromisso mesmo que não é não é esse não era essa a minha intenção na parte que o senhor fala sobre a questão do termo contra o feminismo branco eu também agradeço por essa observação para corrigir em relação a nacionalidade do meu esposo ele é iraniano e eu eu tinha colocado uma outra versão e porque a tese estava ficando tão grande que eu fui enxugando enxugando eu falei deixa eu tirar aqui o iraniano porque é menos espaço da tese e é uma cultura muito diferente da minha eu estive no Irã um ano antes da pandemia e eu me senti no outro mundo tendo que usar véu e todo um outro contexto uma outra cultura mas foi muito interessante porque eu passei a entender muitos dos comportamentos das posturas dele dentro da nossa casa eu falei ah por isso que é assim por isso que ninguém pode entrar em casa com sapato que veio de fora tem que tirar eu achava isso uma chatice mas aí quando você conhece a cultura você começa a entender e aí já fazendo um gancho nessa fala que vários vários de vocês tocaram no assunto como eu me senti até a própria Lucena falou como você se sentiu a questão da festa que eu fui eu me senti tão desprezada assim nossa eu dei tantas gargalhadas nessas mulheres e agora elas estão agindo como se não me conhecessem eu acho que a todo instante eu precisei me de certa forma policiar para não querer enxergar essas mulheres e entendê-las a partir do meu ponto de vista a partir da minha cultura da minha visão de mundo do meu lugar porque todas as vezes que eu me encontrava com elas dentro do meu mundo eu não conseguia entender nada simplesmente muita coisa não fazia nenhum sentido para mim e aí a própria Maria que foi a minha auxiliar de pesquisa ela me ajudou muito ela disse mas Daniele para a gente não é assim para a gente é assim então em vários momentos eu disse peraí Daniele você tem que sair do seu mundo para tentar entrar no mundo delas para entender melhor porque que elas falam isso porque que é assim para elas até foi interessante que uma delas a Vitória falou assim que há um conhecido dela uma pessoa da rede dela falou vem para o Brasil que aqui vai ser bom para você e eu perguntei mas você nem pesquisou na internet ela por quê? porque era o que eu faria Daniele pesquisaria na internet antes de ir para qualquer país eu iria buscar fazer todo mas ela já tinha para ela aquela rede aquele contato era suficiente era um conterrâneo era uma pessoa da família em quem ela confiava plenamente era a rede pessoal dela e aquela informação vinda da rede era muito importante eu não precisava pesquisar na internet mas por que que eu fiz essa pergunta? porque é como se eu estivesse perguntando para mim e não para ela então em vários momentos da pesquisa eu precisei parar e dizer peraí você tem que saia do seu mundo você não está pesquisando o seu mundo você está pesquisando um outro mundo uma outra cultura isso foi um desafio para mim que foi grande e ao mesmo tempo muito interessante sobre a questão do que o senhor comentou dos projetos migratórios eu acho que eu preciso talvez problematizar melhor para não ficar como se fosse essa coisa linear uma coisa que já está assim começou lá no Haiti aí veio funcionando tudo direitinho veio para o Brasil não o que tem exatamente essa é dinâmico é um projeto o projeto migratório não é algo estático ele realmente é dinâmico dentro desse contexto migratório então eu vou aprofundar mais buscar deixar isso mais claro até essa questão que o senhor falou a ação procede precede a intenção todas essas questões eu vou buscar aprofundar se não ficou muito claro se deixou uma impressão que não era que eu queria passar sobre a questão da etnia eu sabia que viria surgiria nessa banca porque a questão da etnia ela foi do projeto projeto de qualificação a primeira ideia do projeto no momento do campo eu comecei a perceber que não era uma questão de etnia era uma questão de nacionalidade isso ficou muito claro para mim eu não tinha nenhuma dúvida mas eu me sentia ainda insegura se eu mudava o termo nessa fase já da pesquisa porque eu tanto que eu nem aprofundei muito essas questões mas a todo instante os meus dados revelam que eu estou falando de nacionalidade que é discriminação e inclusive elas falam é porque eu sou de um país que é considerado o mais pobre do mundo que eles me tratam assim eles acham que eu sou muito pobre vim aqui roubar o trabalho deles por exemplo uma das falas a todo instante eu tive essa dúvida eu troco por nacionalidade ou eu deixo etnia e aí eu vim para a banca muito para mim era muito certo vai sair essa questão vai aparecer a questão da etnia porque eu também não estava segura em relação a isso então eu agradeço porque agora eu me sinto mais mais segura mesmo e diz não é realmente a categoria o elemento de discriminação aqui no caso dessa imigração específica feminina é a nacionalidade então eu agradeço muito e vindo do senhor professor Rondisson que tem experiência que já conhece muito a mobilidade haitiana eu me sinto muito mais à vontade para não tirar vou tirar essa é a minha decisão vou tirar a etnia e vai entrar nacionalidade como um dos eixos discriminatórios para essa mobilidade feminina a questão que o senhor falou da profissão eu percebi isso também eu tenho a clareza dessa diferença que o senhor colocou serviços e profissão mas no questionário ficou muito claro que talvez elas não entenderam e aí elas partiram para as experiências de trabalho que elas têm quando eu perguntei qual a sua profissão elas foram respondendo as experiências laborais poucas falaram eu sou arquiteta mesmo que nunca tenha trabalhado nessa área mas eu estou falando de uma haitiana que chegou no mestrado que já tem algumas compreensões maiores a esse respeito mas a grande maioria elas responderam relacionados a sua a sua ação as suas experiências laborais eu acho que eu devo deixar isso claro então na tese entendeu colocar que eu senti que elas talvez não tenham entendido e de repente trabalhar algumas profissões que elas destacaram e que eu fui percebendo nas entrevistas não sei pode ser um caminho para deixar mais claro essa questão também quero agradecer pela sua contribuição em relação a essa questão das lógicas SUSU esse ainda é um tema que eu tentei ler encontrar estudos que falam dessa migração muitos teorizam um pouco e tratam mais das experiências do SUSU da migração tal que vai para tal país que vem e eu tive muita dificuldade de encontrar teorias que expliquem esse fenômeno migratório SUSU e eu encontrei foi muito pouco assim no outro artigo algum autor falava mais ou menos do que se tratava e no caso da migração haitiana realmente o que vocês falaram faz muito sentido porque por exemplo a Missoula ela vai ela conta por exemplo a experiência do irmão dela ela que estava há dois anos no Brasil foi para os Estados Unidos e lá já conseguiu vários conseguiu comprar um terreno no Haiti conseguiu comprar mandar carro para o Haiti já tem e ela faz essa comparação mas aí eu perguntei você deseja sair do Brasil para outro país? não eu só saio do Brasil se for para voltar para o meu país eu amo o Brasil eu amo o povo brasileiro eu gosto de estar no Brasil e isso não foi uma coisa que ela sentiu antes de vir mas a experiência dela no Brasil ela considera muito positiva entre elas eu não quero ir para os Estados Unidos por exemplo muita gente daqui se você perguntar quer ir mas eu não quero eu quero ficar no Brasil e só um dia voltar para o meu país para terminar minha vida lá então isso ficou muito claro as que já tem filhos no Brasil por exemplo já foram mais reticentes a entrar num outro movimento migratório meus filhos já estão nascendo aqui já são brasileiros eu não vou deixar o Brasil de qualquer jeito eu não vou me aventurar num outro movimento migratório porque eu tenho filhos que são do Brasil então elas já foram mais reticentes nessa questão então eu acho que que colocar essa lógica da migração cruzada que o senhor colocou deixar isso mais evidente nesse movimento migratório nessa experiência específica eu acho que é interessante colocar eu vou tentar relaborar essa questão eu acho que existe sim um movimento maior nesse início de século entre os países do sul a gente também não pode dizer que não que não houve um maior maiores restrições mesmo no norte a gente vê aí a todo instante são muros que são reerguidos são reforçados são legislações que são mais endurecidas ainda no campo migratório o próprio Brasil nesse período de pandemia tem criado legislações que tem barrado o movimento se contrapondo até uma própria tendência que já vinha tendo antes de abertura aos fluxos migratórios com todas as ponderações que precisam ser feitas até dessa questão do Brasil é um país acolhedor esse imaginário que já foi desmistificado em vários estudos mas eu vou tentar trabalhar essa questão das migrações colocando essa lógica das migrações cruzadas que o senhor colocou sobre a questão da posicionalidade translocacional eu acredito assim eu acho que não precisa jogar tirar da tese e dispensar como se não pelo menos assim eu vou compartilhar esse pensamento eu fico muito aberta para ouvir vocês o que vocês pensam ideia mas eu realmente tive dificuldade de encaixar os exemplos da antias nos exemplos da minha do meu objeto de estudo das mulheres haitianas que eu pesquisei exatamente porque ela coloca muito essa lógica de que no país lá da migração elas não não tiveram sucesso social tiveram na verdade até um declínio socialmente falando mas no seu país de origem por conta do acesso ao trabalho a maior renda elas tiveram uma certa ascensão social no seu país ela cita muito esses exemplos mas eu acho pegando um pouco até do que o professor Soianes colocou quais são os elementos que realmente a gente pode representar o sucesso migratório do projeto dessas mulheres fico pensando porque elas muitas citaram questões para além da questão econômica para além do trabalho por exemplo muitas não tinham acesso ao trabalho lá já tinham se formado os trabalhos que apareciam elas não aceitavam até por conta de ter a questão do estigma ter uma ativa do trabalho por exemplo doméstico que elas não se não lá no Haiti a gente não trabalha nessa área mas por exemplo aqui mesmo ganhando um salário mínimo algumas falaram assim eu me sinto igual ao meu marido agora não só um salário mínimo mas para elas elas sentem que isso as colocou numa posição social no ambiente doméstico melhor do que elas tinham antes outras colocaram assim pelo menos no Brasil aqui a gente não precisa pagar para acessar a saúde a gente tem saúde de graça a gente tem escola de graça eles vão falando dos acessos por mais que tenham todos os problemas que estão lá na tese desses acessos aos serviços públicos a precariedade uma prestação muito mais na perspectiva do mínimo social ao invés de ser na perspectiva do básico para ter uma vida digna mas ainda assim inclusive eu trago isso na tese esse contexto de como são as políticas públicas no Haiti até o haitiano Jean Batiste ele vai trabalhar na tese na dissertação de mestrado dele sobre as percepções haitianas das políticas públicas brasileiras são outros elementos que elas por exemplo elas falaram se eu pudesse eu traria minha mãe para cá porque aqui eu poderia levar minha mãe no hospital e ela poderia resolver os problemas de saúde dela que ela não consegue resolver no Haiti então são são é um é um outro tipo de sucesso migratório que elas encontram aqui no Brasil que elas não tinham lá no Haiti que estão mais no campo social e aí se contradiz ao que a Antias fala porque ela coloca que acaba que socialmente elas melhoram socialmente no país de origem por conta da melhor econômica no país de destino aqui elas não tem uma melhor econômica o nível elas estão no trabalho precarizado do salário mínimo muitas recebem menos que o salário mínimo elas sequer falam no Haiti de quais os nichos de trabalho que elas fazem aqui como ela diz é meu segredo né porque elas tem medo de perder esse status social que de certa forma a migração concede a essas pessoas olha ela é uma mulher de áspora ele é um né mas é uma mulher de áspora para trabalhar onde? para limpar a sujeira do brasileiro então isso mancha um pouco o Chig bastante na verdade o estigma a imagem o imaginário migratório para elas eu preciso de repente colocar essa de como essa posicionalidade translocacional acontece no contexto haitiano aqui no Brasil e aí trazer porque ela mesmo fala que as identidades elas não são fixas como qual é a identidade da mulher haitiana aqui no Brasil e aí eu fico muito aberta até professor Anderson para ouvir a sua opinião a sua sugestão porque eu confesso que eu não queria dispensar essa lente analítica mas de repente a partir dela colocar qual é a realidade das mulheres haitianas no Brasil e aí eu fico aberta para que o senhor possa me dar alguma sugestão ou então enfim dar a sua opinião a esse respeito e sobre as minhas afirmações desnecessárias eu acho que isso é muito eu não sei é uma herança da nossa área a gente está sempre reafirmando afirmando o nosso posicionamento político afirmando o nosso posicionamento metodológico e é bem uma herança isso vocês vão ver muito na política social no serviço social e de repente já seja desnecessário e a gente está perdendo tempo afirmando algo que não seja necessário mas eu acho que é por conta disso quanto a as contribuições da professora Luciana da professora e amiga Luciana eu gostaria de agradecer muitíssimo muitíssimo mesmo me deu muitas ideias para um pós fase doutorado né pensar essas até porque você traz muitas contribuições para pensar a política pública que é a minha esfera de atuação que é o meu campo tanto disciplinar quanto profissional e eu acho que eu preciso puxar esse estudo muito para essa área porque acho que é onde eu posso contribuir melhor muita gente já teoriza já estuda já pesquisa sobre a migração haitiana não quero falar mais do mesmo mas no campo da política social de que forma eu posso trazer contribuições né como servidora pública de que forma eu posso atuar atualmente eu não trabalho diretamente na política migratória do Ministério da Justiça mas de que forma eu posso continuar contribuindo teoricamente para o assunto publicando artigos continuar pesquisando esse tema né então me ajudou muito até você fez uma colocação como essas redes né sobre as redes sociais como essas redes fazem frente a questão das desigualdades né nas políticas públicas ontem eu li uma carta que um grupo de ONGs que se militam que trabalham na área migratória fizeram para o Ministério da Justiça da gestão da política migratória colocando uma problemática séria que imigrantes e refugiados estão passando no Brasil nesse exato momento e com as portarias que limitam né a entrada a mobilidade de imigrantes no país essas pessoas estão indocumentadas nesse período de pandemia e pede que elas acessem o mercado de trabalho todas as restrições que a gente tem mesmo antes e principalmente agora na pandemia que acessem até políticas públicas porque apesar da gente saber por exemplo que no SUS uma pessoa não pode deixar de ser atendida porque não tem um documento mas na prática e a depender de onde essa pessoa vai acionar aquele serviço público ela vai ser exigida de um documento sim e ela pode não ser atendida então tem toda a vida prática a vida cotidiana dessas pessoas estão sendo afetadas e a sociedade civil cumpriu um papel importantíssimo nesse momento que ultrapassou aquela lógica da benemerência aquela lógica do assistencialismo daquela assistência pontual que é importante dada as configurações as características das políticas públicas brasileiras sim é fundamental é importante quem cuida quem ajuda quem faz assistência de imigrantes no Brasil é a sociedade civil a gente vê quando esses grandes fluxos entram no Brasil quem é que está lá socorrendo essas pessoas quais são as portas que estão abertas e que esses imigrantes sabem que se bater vai abrir com todas as limitações que a gente sabe que existe na sociedade civil eu também tenho várias críticas o meu campo disciplinar tem várias críticas mas não é uma crítica à sociedade civil é uma crítica ao papel do Estado ao posicionamento do Estado que se apropria desse elemento de solidariedade porque é menos oneroso é mais barato mas que tem consequências gravíssimas para a qualidade para a universalidade a continuidade das políticas públicas eu não tiro essa crítica mas eu acho que nesse momento a sociedade civil cumpriu seu papel é provocar o órgão público e dizer olha uma medida de vocês por exemplo essas pessoas não conseguem acessar acionar a polícia federal para obter um documento que é fundamental para que elas possam ter uma vida digna do Brasil sobretudo em tempos de pandemia como é que essas pessoas estão vivendo no Brasil aí a gente pode dizer elas estão literalmente à margem do Estado elas sequer estão documentadas e a gente vive em uma sociedade no sistema que um papel é importante não adianta você dizer que é quem é você precisa de um papel para garantir isso então eu acho que esse foi um papel que a sociedade civil tem que continuar nessa postura de provocar o poder público a sociedade civil ela tem essa informação ela tem esse contato com as imigrantes elas coletam essas informações de uma forma muito mais rápida que o poder público muito mais rápida do que as pesquisas acadêmicas então eu queria pontuar que eu fiquei muito feliz quando eu li essa carta destinada ao Ministério da Justiça e me coloco à disposição para poder contribuir para a gente conseguir dialogar o campo do direito também é muito importante para a esfera migratória eu não desenvolvi essa parte você percebeu essa parte do direito da lei porque não era minha finalidade imagina a tese já ficou grande imagina se ainda fosse entrar nessa seara sobre a questão do feminista como assistente social eu tenho o compromisso ético-político com todas as causas emancipatórias da sociedade é meu compromisso pertencer e participar a todas as lutas emancipatórias sobretudo daqueles grupos que vivem situações de vulnerabilidade que estão excluídos de vários espaços por exemplo você falou da Constituição Federal ela é linda ali o artigo 5º da Constituição Federal a gente sabe que na prática esses grupos estão alienados desses direitos ou pelo menos de vivenciar esses direitos com qualidade então assim quando eu falei assim e essa foi a minha preocupação porque na minha trajetória pessoal eu não tive muita proximidade com o movimento feminista participação ativa e direta com o movimento feminista e aí e também com os movimentos étnico-raciais não tive essa vivência e isso foi muito preocupante para mim nossa eu vou estar tratando de questões que são muito familiares desses grupos são muito caras a esses grupos e eu não queria entrar nessa história como se eu fosse a especialista porque eu não era eu aprendi eu estou aprendendo sobre isso mas sou absolutamente participante várias várias e várias pautas feministas dos étnico-raciais enfim isso para mim é muito discutível mas quando eu falei isso era mais uma questão da minha experiência que eu não tinha essa vivência e a professora Lucélia foi fundamental para mim nesse processo quando eu participei da disciplina dela sobre gênero raça e sexualidades nossa eu me via tão pequena naquela turma sabe que discutia com tanta propriedade os assuntos e chegou um momento eu não vou entrar nisso eu não tenho bagagem o professor o Cristiano ele me estimulou bastante Daniela é uma faceta muito importante da migração internacional que ainda carece de investigação e a professora Lucélia falou uma coisa que foi riquíssima para mim ela disse Daniela esse tema o tema das mulheres sobre raça não é um tema de propriedade do movimento feminista não é um tema de propriedade do movimento negro é um tema de toda a sociedade toda a academia então não se sinta deslegitimada para entrar nesse tema pelo contrário vai com a cabeça você vai sair muito mais madura desse processo parafraseando o que ela disse então é isso quanto às contribuições do professor Yannis gostaria também de agradecer todas as suas colocações profissionais às vezes eu até ficava um pouco assustada porque o senhor tem uma bagagem histórica muito grande até porque é o seu campo sobre migração até na disciplina que eu fiz com o senhor sobre migrações internacionais a gente comentava entre nós em off depois da aula nossa ele sabe muito de migração ele vai falando dos movimentos de várias nacionalidades eu ficava impressionada com o seu conhecimento nesse campo e aí eu me preocupei no meu projeto migratório ele não trazia muito essa linha histórica e aí quando eu decidi trazer um pouco da história do Haiti eu lembrei muito do senhor porque eu digo nossa eu acho que é importante porque eu vou estar falando das haitianas mas nas falas delas elas se reportam muito ao Haiti deixa eu voltar lá no Haiti na história aí eu fui fazer um pouco esse resgate histórico ler alguns livros por exemplo do próprio James que vai falar sobre o Jacobino os negros aquele livro que foi importante para mim de outros autores para o que eu precisava entender conhecer a história haitiana e aí tudo aquilo que eu coloquei na introdução sobre essa uma outra parte que eu coloquei eu coloquei por sua causa que foi um artigo que eu li sobre a questão da migração em São Paulo bem no início na década de 30 no início do século 20 1900 ainda 1920 e 30 por aí e aí veio a população europeia vieram os homens e as mulheres ficaram invisibilizadas mas na verdade elas tiveram um papel fundamental na imigração no Brasil no início daquele século e aí eu trouxe um pouco desse histórico de que as mulheres também estavam presentes elas só estavam invisibilizadas mas elas estavam presentes e atuando-se no processo migratório então essa história que eu trouxe me inspirou muito naquelas aulas que eu tive eu queria registrar isso que eu nunca falei e também agradecer pelas sugestões dos estudos das propostas de estudos que são bem interessantes até a questão das redes sociais que você falou eu comecei essa pesquisa com zero contato com a população haitiana pra vocês terem ideia eu nunca tinha conversado falado com haitiano então era um campo realmente novo pra mim foi a partir das coincidências eu encontrava uma pessoa no supermercado estava conversa era um haitiano e ali eu já ia estabelecendo um contato dali surgia um informante chave e assim eu fui conhecendo uma das haitianas falou de um grupo de whatsapp e haitianos mas ela não quis falar muito eu não sei se ela quis preservar entendeu essa informação porque era um grupo muito deles e era um grupo internacional pelo que ela falou haitianos de vários lugares pedem ajuda ali pedem informação achei bem interessante mas eu respeitei o fato dela não querer aprofundar a questão ela era estranha pra ela e ela não quis passar essa informação mas deve ser bem interessante quem conseguir esse acesso a essas redes haitianas deve sair deve ser um estudo interessante sobre a questão da pandemia que o senhor falou realmente quando a gente começa o projeto de estudo o projeto de pesquisa eu estava bem engessada no meu projeto de pesquisa pelo elemento pandemia eu tive que fazer um esforço para entender que não dava mais para pensar a minha pesquisa da mesma forma porque absolutamente tudo tinha mudado mas ainda no campo eu me pegava presa no meu projeto antes da pandemia prova disso eu comento lá na tese a questão do auxílio emergencial eu assistente social da área da política social não consegui pensar e já antever essa questão nos meus instrumentais de pesquisa foi na minha quarta entrevista que eu fui ver gente o benefício está aparecendo o auxílio assistencial está emergencial está aparecendo e eu não pensei nisso eu tive que mudar o meu instrumental já estava em curso eu mudei como era a quarta entrevistada eu voltei nas outras três para fazer a mesma pergunta e a partir daí introduzi essa questão que parecia fundamental sobretudo para uma pesquisa na área de política social só para dizer que a pandemia foi um elemento novo para todo mundo é muito difícil a questão do ficar parada seis meses porque assim eu obtive o parecer autorizando a pesquisa do comitê de ética e pesquisa no final de fevereiro então já corri porque já existiam os rumores da pandemia aqui ainda era muito só boatos coisas que apareciam notícias que apareciam na TV eu já tinha um contato em São Paulo eu corri para antecipar isso mas foi tudo tão rápido que quando eu chego em São Paulo São Paulo decreta estado de emergência de calamidade tudo fecha então assim foi um impacto eu não falo nenhum impacto financeiro porque foi toda uma despesa que foi perdida mas o impacto emocional chegou um momento que eu entrei numa crise literalmente uma crise e eu disse meu Deus eu vou continuar essa pesquisa nesse momento ou eu volto para Brasília porque está tudo fechado eu não conheço São Paulo as instituições que talvez pudessem se abrir para me ajudar são todas fechadas não atendem ao público eu entrei em contato com o Cristiano e falei Cristiano eu estou em crise eu estou há poucos dias que cheguei em São Paulo e eu não sei se eu devo continuar porque eticamente eu estou me sentindo culpada de estar aqui era a sensação que eu tinha sabe eu estou me sentindo eu consegui um contato maravilhoso de uma itena que está super aberta para conversar e eu estou me sentindo culpada de ter que agendar uma entrevista porque eu sinto como se eu estivesse preocupada mais com minha pesquisa do que com ela eu entrei nessa crise ética então eu voltei para Brasília e ter que parar ficar seis meses paradas e eu ainda tinha um outro problema eu estava em afastamento do trabalho o relógio para mim funcionava noutra dinâmica por exemplo a gente se eu não tivesse eu estaria menos preocupada mas eu tive que voltar a trabalhar ainda com a pesquisa pesquisa não mas a fase de escrita então assim impactos foram muitos eu deixo isso muito bem claro na tese eu acho que sobretudo o impacto foi muito grande para essas mulheres e eu pinto lá que principalmente para as recém-chegadas porque era assim impressionante essas mulheres entraram no modo elas ficaram numa vida entre parênteses quando eu falo entraram no Brasil veio a pandemia e a pandemia fechou de uma forma as possibilidades dessas mulheres que era assim impressionante tanto que muitas das questões elas falavam assim eu não sei responder eu não sei responder porque elas eu não tenho experiência eu não tenho vivência no Brasil para te responder isso porque a pandemia me impede de aprender o português a pandemia me impede de sair de dentro de casa de procurar trabalho eu não falo não falo nada do português eu não tenho nem como aprender por causa de todo esse momento que a gente está vivendo realmente foi um impacto muito grande e eu acho que realmente levar isso para frente como experiência é muito interessante de como fazer uma pesquisa qualitativa eu não né como eu fiz né quais foram eu não sou experiente em isso a gente está aprendendo a fazer pesquisa numa crise sanitária acho que é isso que a gente pode dizer errei talvez eu tenha errado em alguns pontos acabei em outros mas foi bem foi bem difícil e o papel e somente registrar o papel social das universidades públicas é fundamental até em conversas com a professora Cristiana foi muito importante né professora Cristiana até você me orientou Daniela deixa isso bem claro do papel da importância do papel das universidades elas não estão os programas os currículos todo todo a forma que ela se se organiza ela não pensa na estudante não pensa nas dificuldades de compreender o idioma por exemplo a própria Liline que é um caso para mim emblemático essa situação ela é fantástica é uma mulher fantástica e ela dizia que saia de Samambaia que na época e às vezes ela não conseguia chegar na hora na sala de aula e ela tinha vários fatores por exemplo ela precisa ela dependia o dinheiro da bolsa não dava para ela sobreviver em Brasília a gente sabe o que é viver em Brasília economicamente falando e aí ela precisava contar com várias outras estratégias de sobreviver é o ponto por exemplo aí e quando ela perdeu foi desligada da universidade né aí tem vários a gente pode discutir e muito né o porquê que um estudante como ela que chegou ao nível que ela chegou ser desligada de uma universidade pública né e aí ela falou quando eu fui desligada cortaram minha bolsa cortaram o auxílio que eu recebia da embaixada e eu era obrigada a voltar para o Haiti e essa mulher ela resistiu ela enfrentou tudo isso ela permaneceu no Brasil e ela se formalizou enquanto empreendedora e montou negócio continua lutando continua lutando mas quando você ela disse assim eu não eu só engavetei o meu sonho de terminar minha pós mas um dia eu vou continuar só que agora eu preciso sobreviver até que quantas universidades elas podem cumprir um papel fundamental na vida dessas mulheres né e até eu cito alguns estudos de sobre o quanto a política educacional ela não dialoga com as especificidades desse grupo a universidade as exigências são muito grandes são muitas burocracias por exemplo para elas revalidarem o diploma mas também faço a questão ainda que elas tivessem o diploma validado será que o mercado de trabalho brasileiro absorveria essas mulheres dentro das profissões para as quais elas se formaram também fica a interrogação e eu acredito que não algumas pessoas que conseguem fugir dessa dinâmica mas via de regra como a própria Missola vai falar quando eles olham para a gente ver que a gente é estrangeira só tem uma coisa limpeza a base dela para mim foi muito ótima então não sei se ficou a questão também que o senhor fala do empreendedorismo haitiano achei interessante aí eu deixei também um destaque nisso até eu fiz algumas sugestões de outras pesquisas né a partir dessas evidências que saíram não sei se eu respondi isso ou não mas eu fico à vontade de vocês perguntarem mais e também corrigirem se eu falei alguma dúvida antes de obrigado Daniel antes de passar a palavra novamente para os membros da banca eu queria só fazer alguns comentários também algumas coisas você já falou e outras também que tocaram muito em mim para pensar que eu queria compartilhar com os colegas da banca uma questão importante e o professor Anderson mostra é a questão desse de dar voz né do lugar de fala às vezes a gente naturaliza isso e não consegue fazer esse treinamento eu agradeço e me comprometo a gente vai passar agora num período de revisão professor Anderson professora Luciana professor Yannes e a Daniele tem um período de até 30 dias então todas essas sugestões de correções que vocês fizeram de comentários ela há a possibilidade nesse período da entrega da versão final já ser com essas correções então queria agradecer como ela já respondeu essas revisões vão ser feitas e eu queria até pedir para vocês da banca se puderem compartilhar essas referências adicionais né e aí eu me refiro especificamente a questão da noção de projeto que eu achei muito interessante professor Anderson e o senhor citou autores específicos franceses né que de repente até para a gente referendar essas fontes e quando a Daniela for a Daniele for fazer essa revisão relacionada à questão não há um projeto idealizado isso vai se construindo no estar migrando né é algo que vai se construindo no dia a dia eu achei muito interessante né não é essa coisa assim ah teve o planejamento e aí vem a execução de como não é não é é uma outra dinâmica que está em construção e que inclusive é problematizada já do ponto de vista teórico e é onde a riqueza de ter uma banca de referências nesse debate de especialistas nós aprendemos muito com vocês e aí nessa etapa de revisão eu queria consultar se vocês puderem compartilhar essas referências adicionais que a Daniele certamente serão importantes para ela referendar nesses ajustes pequenos ajustes e correções e revisões mesmo da redação que vão ser feitas nesse período antes do depósito da entrega é muito interessante também quando o professor traz e o professor Ianes também até discutiu um pouco da etimologia né da questão da etnia e aí professores e professora eu percebo também uma questão um desafio quase do nosso campo disciplinar eu fico muito feliz o professor Anderson fez o mestrado em política social ele conhece um pouco desse campo às vezes a gente tem uma retórica epistemológica de uma perspectiva crítica mas somos extremamente colonizados naquilo que a gente enxerga como perspectiva crítica é mais uma retórica de uma perspectiva crítica mas é uma perspectiva crítica fundamentada em autores europeus e a gente não consegue ouvir muito esses interlocutores aqui os nossos migrantes a gente ainda tem uma tendência às vezes tratá-los como objeto ou tentar forçar as narrativas dessas pessoas a determinadas chaves teóricas isso é um desafio muito grande e aí eu posso assegurar pra vocês que é um desafio muito grande ter orientado e a gente ter construído esse caminho até teórico também sabe em termos de fundamentação teórica dessa tese porque existem algumas chaves que independente do tema que você for estudar em determinados campos disciplinares existe uma chave teórica que tudo explica sabe então isso é um esforço grande de desconstruir isso às vezes sabe e às vezes colegas tem dificuldade de fazer esse estranhamento que as chaves teóricas elas não são chaves elas não dão conta e a gente tem que repensar em termos inclusive das teorias produzidas já por essas pessoas que no passado nós estudávamos a antropologia agora vive um dilema quase existencial né os povos indígenas que eles estudavam durante décadas hoje eles estão presentes se questionando as etnografias que foram feitas sobre eles e que bom por isso mas isso incomoda sabe se incomoda então por isso que às vezes tem esse vício que passa às vezes tem uns mantras que são repetidos e às vezes a gente nem estranha né Daniel mas que a gente vai se comprometer a revisar não precisa a gente ficar reafirmando a gente tem que mostrar na prática da nossa relação com os nossos interlocutores eu acho que esse é um primeiro passo né no segundo momento também o modo da nossa escrita e o modo como a gente desenvolve os argumentos e faz a nossa análise para além de fazer e repetir mantras repetir mantras de que esse é uma perspectiva crítica histórica dialética mas ao mesmo tempo a gente vai fazer uma análise é muito presa a questão de explicações a partir do mundo do trabalho a partir da economia né e a gente deixa de lado a questão da agência achei muito interessante a questão da agência ela tem um papel fundamental não necessariamente aos Estados Unidos não necessariamente ao Canadá não necessariamente as pessoas em outras escolhas e aí é onde a chave teórica ela rue a chave teórica não dá a conta e aí entendo o que eu estou chamando de chave teórica são alguns paradigmas teóricos que alguns campos colocam como chaves de leitura eu acho que o professor josef caiu então eu acho que é muito interessante a gente pensar isso ele caiu Abrantes Abrantes está ouvindo eu vou seguir eu já voltei já caiu tá bom não tá certo então só avançando eu vou ser bem rápido a gente está avançado no tempo então achei muito interessante a questão da agência eu acho que a gente não pode pensar às vezes na explicação dos movimentos migratórios do ponto de vista econômico do ponto de existem outras esferas da vida de uma pessoa e que a gente tem que levar em consideração as escolhas e isso é respeitar também o lugar de fala das pessoas respeitar o que elas estão nos dizendo para além do que talvez seja hegemônico um determinado campo do saber sabe e eu acho que foi muito saudável esse exercício foi foi difícil mas foi muito interessante sabe esse exercício até de diálogo teórico com diferentes autores com perspectivas distintas e que eu acho que aqui é um começo e que a Daniela vai poder aprimorar e a gente depois com outros temas a presença do senhor Ianes nos ajuda muito a debater migrações no nosso programa também vamos poder avançar então no disso a questão da posicionalidade também é outro professor Joseph que se o senhor puder enviar a referência eu não diria Daniela abandonar mas eu acho que fazer talvez uma uma nota explicativa que o professor Joseph Anderson fala sobre a questão do que essas mulheres elas podem retornar mas elas podem estar numa posição de decadência também em termos culturais porque existem também outros referenciais que precisam ser vistos e considerados quando essa mulher retorna ao Haiti por mais do ponto de vista econômico de repente de material ela tenha avançado existem outros signos outros significados que são construídos que fogem talvez só essa linguagem mais materialista a questão da neutralidade também eu acho que é algo que você pode retirar do ponto de vista metodológico e até pelo que você já mostrou em termos de como foi construída a pesquisa eu agradeço também as contribuições bem interessantes importantes da professora Luciana ela trata muita questão do trabalho de campo da pesquisa empírica e desde o início quando a Daniele começou com aquelas dificuldades no início da pandemia lá no estado de São Paulo eu falei volta nem sua vida tem que ser colocada em risco nem a das pessoas e ela volta e a gente reconstrói esse trabalho aqui então eu eu tentei mostrar para a Daniele eu acho que em alguma medida ela agregou isso ao estudo é a pandemia passou a ser um evento importante no trabalho da Daniele não estava previsto no projeto porque não existia pandemia mas a partir do momento que ela passa a existir ela se torna um evento importante sim para a gente pensar o seu trabalho de campo a sua questão de pesquisa e os resultados e até pensar em termos de estudos futuros e o que representou essa pandemia aí vem outras questões importantes que a gente descobre o acesso ao auxílio permanência o auxílio emergencial desculpe do governo o como isso às vezes passa a ser dificultado agora a Daniele se referiu a uma carta de movimentos sociais e de áreas do saber a Associação Brasileira de Antropologia por exemplo é uma das que assina essa carta ao Ministério da Justiça que é o órgão onde a Daniele é uma servidora reivindicando a documentação mas em que medida essa dificuldade e essa suspensão de documentação dos migrantes também não é uma política no sentido de inviabilizar porque eles sabem que eles tiveram acesso ao auxílio emergencial então em que medida esse Estado também não quer criar dificuldades ou não está agilizando tanto o acesso a essa documentação dado que essa documentação também é um pré-requisito fundamental para eles terem acesso ao auxílio emergencial que já tem sido dificultado neste ano se comparado ao que foi a liberação do auxílio emergencial para todos para todas no ano passado sabe então são questões que a gente tem que levar em consideração mas que eu acredito sim que a contribuição da tese da Daniele do ponto de vista da pesquisa empírica em meio a uma pandemia também é muito importante para mostrar a realidade dessas mulheres em meio a uma pandemia porque o Estado também tem que responder em termos de políticas públicas a migrantes em meio a uma pandemia então é interessante ela mostrar como foi essa construção e como foi a sobrevivência e como essas mulheres acionaram também as políticas sociais e emergenciais nesse período de pandemia e como isso tende a ficar mais difícil até com relação à questão que a gente entendia como sendo base que era a documentação era algo que se fazia de todos os migrantes no Brasil e agora o governo passa a criar dificuldades a fechar fronteiras mas os que já estavam aqui não podem ser documentados e a falta de documentação impede o acesso a se tornar elegíveis para algumas políticas são coisas encadeadas que vale a pena a gente pensar e refletir também se isso não é uma política de governo essas dificuldades impostas para além daquelas que eles já criaram em resoluções proibindo os fluxos migratórios para o Brasil tentando proibir principalmente aqui os que fazem fronteira com o Brasil o professor Ianes também faz algumas considerações bastante importantes o professor Ianes ele tem um papel fundamental no nosso programa de política social desde que ele chegou em 2017 2018 ele tem promovido esse debate por meio de disciplinas então tem crescido o número de estudantes interessados no tema de migrações muito também a partir do trabalho que o professor Ianes tem desenvolvido aqui na Universidade de Brasília e no nosso programa de política social na próxima semana está previsto sair o número da nossa revista que é a ser social que o professor Ianes é um dos editores então convido inclusive vocês a lerem eu acredito que nas próximas semanas é professor Ianes a revista deve estar aí já disponibilizada que é o primeiro número temático vocês terem uma ideia é um programa que tem mais de 20 anos é o primeiro número temático e uma revista bem classificada na área ela é A1 no Qualis da Capes A1 ou A2 não tenho certeza mas é um extrato superior no Qualis de política social e agora que a gente vai ter o primeiro número sobre migração mas é um avanço representa um avanço sair cada momento e aí o professor Ianes também traz provocações interessantes para a Daniele pensar em termos de do conceito de redes sociais que é um conceito bem discutido no âmbito da política social e para a gente pensar mas pensar também quais são os projetos da Daniele com relação agora ao futuro em termos de pós-doc ele chega a fazer algumas sugestões bem interessantes como trabalhar com as redes virtuais e dar continuidade a essa pesquisa acho que é uma sugestão bem interessante a gente tem aí o ramo dos estudos no âmbito da etnografia que tem crescido acho que a pandemia favoreceu isso e por que não por que não a Daniele já faz parte conosco de um grupo de pesquisa que tem a professora Lucélia que é uma professora negra do nosso programa de política social e que trabalha questões relacionadas a raça gênero e que também é uma combinação que pode ser muito interessante a Daniele retornar ainda nos próximos meses para já começar um processo de pós-doc e pensar em dar continuidade à pesquisa para além dos eventos que ela vai participar vai continuar participando no nosso departamento para finalizar eu queria falar também que é algo que surgiu na argüição que surgiu na fala da Daniele respondendo a banca a questão da universidade pública ainda muito arrediu ao que representa os migrantes os refugiados que estão no Brasil ainda muito pouco acolhedora para essas pessoas em termos de políticas de acesso e de permanência a Universidade de Brasília criou há uns dois três anos por meio da pró-reitoria a gente chama de decanato mas é a pró-reitoria de pesquisa e inovação grandes áreas que são grandes áreas onde a universidade quer investir e se desenvolver uma dessas grandes áreas se chama grandes áreas migrações e refúgios e aí se criou um grupo de pesquisadores com uma importante contribuição e eu fui convidado e a gente está estruturando o que vai ser essa grande área de migrações dentro da Universidade de Brasília como sendo um tema prioritário nós tivemos uma primeira reunião e nessa primeira reunião uma das questões que eu falei quais são as nossas metas quais são as nossas metas eu sou membro do departamento de serviço social nessa universidade e eu sou do programa de política social então eu entendo que grandes temas migrações deve-se pensar em termos de pesquisa deve-se pensar em termos de captação de recursos para pesquisa e de visibilidade da Universidade de Brasília no mundo essa é uma grande tensão mas eu acho que isso não é o bastante eu acho que a Universidade de Brasília ela tem um papel pioneiro no Brasil ela provocou o Supremo Tribunal Federal com relação às ações afirmativas ela foi pioneira com relação às políticas afirmativas para indígenas mas e aí como está a Universidade de Brasília com relação aos migrantes e os refugiados uma parte deles sequer consegue entrar quando entra tem aí o exemplo de uma das interlocutoras da pesquisa da Daniel não tem qualquer tipo de sensibilidade com essas pessoas ao primeiro momento elas são desligadas sabe então que universidade é essa é progressista é acolhedora na retórica é um grande tema que vai ser fundado como prioritário refúgio imigração para se fazer pesquisa essas pessoas continuarão quase no papel de objeto ou elas podem ser parte da nossa comunidade então essa é uma provocação que eu coloquei para o grupo que eu espero que a Universidade vá pensar essa defesa aqui possivelmente ela vai se tornar pública por meio do link da Universidade do YouTube eu espero que as pessoas que assistam a pró-reitora se assistir a reitora a equipe delas os pesquisadores de migrações nós precisamos pensar isso a Universidade de Brasília ela quer ser referência em estudos migratórios tem grandes temas migração e refúgio mas que atenção a Universidade de Brasília tem dado para os seus migrantes aqui do Distrito Federal por favor leiam a tese da Daniele e o que as interlocutoras dizem quando tentaram se aproximar dessa universidade ou quando entraram e por quanto tempo elas conseguiram resistir os nossos currículos são extremamente tradicionais são extremamente colonizados são extremamente inspirados um modelo europeu antigo superado nós precisamos repensar em termos epistemológicos dessa universidade inclusive as políticas de ingresso nela e de permanência em especial para os estudantes migrantes e refugiados e um dos desafios que eu coloco para os grandes temas de migração é a própria participação dos professores estrangeiros a universidade criou o grande tema de migrações e refúgio e os professores estrangeiros que fazem parte da nossa comunidade não podem participar porque só podem participar professores estrangeiros se eles forem concursados dentro da UNB então percebem a gente tem muitos desafios eu acho que é uma tese que provoca a gente pensar se pensar como universidade se pensar em termos teóricos para além de um discurso bonito mas que na prática às vezes fica muito distante sabe são pessoas que se aproximam do Brasil por várias questões a agência delas vai mostrar isso por admiração cultural por vontade de continuar elas já tem um elevado padrão de nível de instrução se comparado por exemplo a população brasileira elas querem continuar seus estudos talvez na graduação no mestrado no doutorado e cadê cadê a possibilidade né então acho que a gente tem que pensar eu acredito que a Daniela também pode trazer uma contribuição importante inclusive sendo servidora do Ministério da Justiça que é um órgão governamental que tem um papel chave nas políticas migratórias no Brasil então eu agradeço e antes de finalizar e passar a palavra para a banca eu gostaria de dizer também que a Daniela foi extremamente disciplinada do início ao fim foi a primeira colocada da turma dela de seleção do doutorado sempre muito compromissada e responsável ficou muito ansiosa por ocasião da pandemia os desafios que a pandemia trouxe mas eu acredito que em alguma medida a pandemia também enriqueceu esse trabalho para a gente pensar no mundo que a gente vai ver daqui para frente eu não sei se a pandemia vai ser superada rapidamente e se depois dessa não virão outras e como isso também pode ser mais uma questão para a gente pensar quando discute pesquisas na área de migração então agradeço pela atenção de vocês e gostaria de passar a palavra novamente professor Anders professora Luciano professor Yannes para as considerações se alguma questão vocês quiserem que seja aprofundada em termos de respostas por favor sintam a vontade bom de minha parte eu não teria mais grandes coisas a dizer agradecer mesmo mais uma vez a Daniel pela possibilidade da interlocução das suas respostas que também foram muito boas e para além da abertura que você teve em relação não só as questões que eu levantei mas também da professora Luciana e do professor Yannes e também agradecer ao professor Cristiano por todo esse trabalho esse desafio não só você Daniele mas também o desafio dele a gente sabe como professor a gente que orienta também o desafio que nós temos também de para além de você ter que ir estudar pesquisar ele também o professor como vocês mesmos disseram no programa por ter sido ter ser na verdade o primeiro trabalho especificamente sobre as mulheres aí também não tenho dúvida que isso também tem a ver com essa abertura a dedicação do professor Cristiano só a única coisa que eu só em termos de esclarecimento né Daniele não acho que você tem que abandonar a ideia da posicionalidade translocacional se não me engano na verdade o que estava chamando a atenção não é abandonar estava chamando a atenção como ainda você problematiza isso para pensar a questão da ideia quando falo da decadência de status seja social econômico político dos haitianos não é quando retorna o Haiti mas aqueles que estão no Brasil né porque a própria categoria posicionalidade me parece que não dá conta do universo de outras mulheres porque algumas delas sem dúvida elas estão no Brasil elas estão tendo uma posição eu diria talvez em relação ao que estava no Haiti voltou voltou está me ouvindo voltou agora está me ouvindo então o que eu estava tentando dizer entre elas também tem algumas dessas mulheres que já tem uma formação no Haiti estão me ouvindo tá desapareceu a imagem daí eu fiquei em dúvida né peraí não está está muito estável a internet então muitas delas como eu estava te referindo né tem uma formação não só acadêmica para além da professora mas também tinha uma condição econômica também no país e isso não se resume apenas ao caso brasileiro né a partir das minhas experiências em outros polos da diáspora haitiana já tive contato em Nova York de haitianos que eu ia num restaurante estava trabalhando como garçom mas ele era trabalhava no Palácio Nacional no Haiti né tinha e por sua vez como por exemplo como você observa no meu trabalho aquela ideia de diáspora também por isso problematizar que as pessoas não saem apenas por questões econômicas porque no caso desse dessa pessoa e de tantas outras né ele queria ser diáspora né por mais que ele tinha condição econômica no Haiti tinha dois carros eu inclusive eu tive um um primo do meu pai que quando fui para o Haiti ele queria queria vir para o Brasil né eu disse para ele olha não valia a pena por conta porque já tinham mais um pouco uns 50 anos eles tinham o negócio dele tinha uma tinha uma estabilidade no país mas ele queria nunca saiu do Haiti então quando ele vê os haitianos voltavam para o Haiti às vezes exibindo sucesso da viagem né entre outras coisas ele queria ser isso também ser diáspora tanto que eu disse eu deu ele pediu conselho ele disse olha no seu caso não vale a pena você tem um caminhão que traz transporte de mercadorias da República Dominicana para o Haiti você vai deixar tudo isso investir numa viagem para ir para o Brasil você sabe em que condições você não vai conseguir ter esse status econômico e social que você tem aqui no Haiti mas não mas eu preciso ir preciso ir então tá veio trabalhou lá numa 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 empresa de carro lá em São Paulo ganhava mil quinhentos reais ou seja era uns trezentos quatrocentos dólares um valor muito inferior ao que ele ganhava no Haiti né que ele era mesmo o patrão dele mesmo né e ficou um ano e meio ele voltou para o Haiti quando ele voltou me ligou e disse desculpa na hora quando você tinha medido para não vir eu fiquei bravo ficou bravo comigo mesmo não falou comigo ficou dois anos sem conversar comigo ele achou que não queria porque ele via a minha posição né quando eu voltava para o Haiti mas eu sou professor universitário doutor a minha posição era diferente quando eu chego no Haiti né e a mesma coisa que eu disse para vocês quando eu chegava nos Estados Unidos também né alguns diziam mas eu sou doutor quando eu ia lá vou na universidade dar uma palestra entre outras coisas então como essas coisas também influenciam no imaginário das pessoas né então é um pouco isso que eu estava te chamando a atenção não é para abandonar mas é para olhar criticamente essas outras possibilidades né das pessoas que também vieram que estão aqui mas não estavam na miséria do Haiti né são pessoas que tinham um certo status social econômico educacional né e por sua vez ao chegar no Brasil é no Brasil que elas tiveram essa decadência de status social né quem é médico né trabalhando como um garçom evidentemente qualquer setor do trabalho é digno porém quem faz medicina não faz medicina para trabalhar como garçom né seria hipócrita da nossa parte ou quem é quem é engenheiro possuava quando chegou no Brasil não conseguiu reconhecer o diploma aí torna ainda mais importante o que o professor Cristiano estava dizendo para a gente lutar com que de fato esses estados reconhecem essa história das pessoas não apenas quando eles chegam como se estivessem nascendo para o país de residência que é uma crítica que o próprio Sayar já havia feito na década de 70 80 né como quando chega no país de residência como se fosse as pessoas nascem né a partir desse momento acaba praticamente anulando né mesmo que não anula de fato na prática porque a pessoa acompanha todo o conhecimento prévio que elas têm né então um pouco nesse sentido para você olhar mas mais uma vez eu agradeço Obrigado professor Anderson passa a palavra para a professora Luciana também só agradecer ao convite da doutora da Daniela e do professor Cristiano a presença aqui e sobretudo escutar o professor Anderson e o professor Ioannis para mim foi uma experiência incrível e dizer Daniela que para mim particularmente foi muito importante ver você né fechando nesse momento um ciclo que eu vi começar no mestrado quando éramos companheiras de trabalho e agora estou aqui nesse momento participando da sua banca muito honrada com o convite Daniela estou particularmente muito feliz um abraço obrigada Obrigado professora Daniela obrigado passa a palavra para o professor Ioannis eu também queria só agradecer destacar mais uma vez que esse trabalho é muito importante para servir como base para a Daniela que é a mediadora nesse momento entre a comunidade de imigrantes e o serviço público então esse para mim é um detalhe muito importante agradeço Obrigado professor Ioannis aí agora nós vamos seguir para a parte da banca para deliberar eu peço ajuda para o Ricardo Abrantes para nos transportar Olá estamos voltando Daniela está presente certo bom eu gostaria de informar o resultado da deliberação da banca a banca se reuniu e após a defesa pública as arguições a banca composta por mim pelo professor Anderson Joseph da Universidade Federal do Rio Grande do Sul pela professora Luciana Garcia do Instituto Brasileiro de Direito Público professor Ioannis da Universidade de Brasília deliberou que a tese intitulada Imigração Feminina no Brasil um estudo interseccional sobre as trajetórias redes sociais e trabalhos das haitianas residentes no Distrito Federal foi aprovada tá certo por unanimidade com a recomendação de que Daniela você possa a partir dessa tese depois das revisões o depósito final escrever publicações dela com recomendação de publicação então os meus cumprimentos agora doutora Daniela Galdino Suluk e eu passo a palavra pra você se quiser falar também parabéns eu não sei se eu consigo prometi que eu não ia chorar porque ontem eu já chorei demais fique em paz eu acho que é um choro de alegria né de uma conquista agora é ontem não mas assim muita gratidão e me sinto muito abençoada por ter estudado eu cresci muito eu aprendi muito com essas mulheres e quando eu saia das entrevistas eu eu era tão impactada pelas histórias as histórias que vocês leram é um resumo porque a minha vontade era colocar tudo mas não dava eu sofro muito ter que cortar as falas eu tenho mais dificuldade de cortar do que escrever eu acho que vocês perceberam pelo tamanho né mas eu aprendi muito eu quero agradecer e uma das coisas que mais me inquietava nesse processo de campo foi quando elas me perguntavam o que é que o seu estudo vai trazer de benefício pra gente nossa eu me arrepiava eu me angustiava porque nós pesquisadores não temos qualquer controle sobre o que acontece depois de um estudo nosso né e elas diziam olha eu preciso de trabalho você vai me dar trabalho se eu participar do seu estudo não tenho trabalho pra lidar mas eu posso escrever sobre o que é que a senhora o que é que você está passando nessa área e dar visibilidade pra que as pessoas saibam o que vocês estão enfrentando no Brasil né por exemplo e também encantada com algumas personagens com algumas mulheres da minha pesquisa que diziam eu vou fazer muito sucesso no Brasil o meu sonho é ser chamada pra uma entrevista na televisão pra poder dizer como foi minha trajetória no Brasil nossa se eu tivesse uma rede de televisão eu chamava ela pra que ela pudesse contar a sua história enfim eu só tenho eu sou muito essa palavra que eu tenho não tenho outra palavra pra dizer que quem na verdade ganhou muito com esse estudo fui eu e o meu desejo é que de alguma forma as horas não dormidas as horas mal dormidas as dificuldades que foram do campo redundem em em benefícios para as as mulheres haitianas que estão para as mulheres imigrantes de uma forma geral esse é o meu grande desejo eu acho que o meu grande sinceramente meu grande desejo eu acho que escrever sobre o assunto participar de eventos dar continuidade isso é consequência natural de quem entra nesse nesse caminho a gente vê o resultado do nosso estudo em uma política pública na vida de uma das pessoas que participaram do evento isso não tem preço na verdade esse é o meu maior desejo em breve o mais rápido que eu digo eu vou estar fazendo as revisões nessas áreas porque eu desejo que as haitianas tenham acesso a esse conhecimento liberado sobre elas e eu quero dialogar com elas pós essa fase quando eu mandei o convite para elas alguns me procuraram e disseram eu quero conversar com você sobre o estudo nossa eu estou muito ansiosa por esse momento de continuar o diálogo com elas é isso então muito 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 obrigada a banca quero continuar em contato com vocês quero porque eu quero continuar atendendo com você eu estou à disposição também meus parabéns mais uma vez ao professor Cristiano pela linda orientação da tese e você Daniela pela produção da tese e também a satisfação compartilhar esse momento importante também emocionante com a professora Luciana e também o professor Yannis parabéns Daniela parabéns professor Cristiano você tem uma longa trajetória brilhante pela frente Daniela muito feliz por vocês certo professor Yannis quer falar alguma coisa eu queria parabenizar Daniela acho que a contribuição dela vai ser muito importante nos estudos migratórios no Brasil é bom que o departamento de serviço social tem agora um interesse para essa área obrigado então agradeço a banca agradeço mais uma vez cumprimento Daniela pela conquista do título de doutorado e para finalizar também gostaria de agradecer as pessoas que estiveram aqui presentes desde o início convidadas certamente algumas haitianas estiveram assistindo também familiares da Daniela estudantes da Universidade de Brasília e agradecer em especial também o Ricardo Abrantes que nos ajudou e nos deu aqui o suporte por meio do SEAD para essa transmissão e que pode se tornar pública disponibilizada no YouTube também eu vou conversar com o Ricardo Abrantes e com a Daniela e se a banca não tiver nenhum tipo de restrição com relação a isso talvez a gente coloque o link dessa defesa no site da Universidade de Brasília e no YouTube do SEAD tá bom então agradeço vou enviar as declarações para os membros da banca e até a próxima gente vou enviar por e-mail para vocês as declarações e muito obrigado mais uma vez uma boa tarde a gente começou no início da manhã e agora já é tarde abraço e até a tarde grande abraço um abraço até logo até logo um abraço e aí Legenda por Sônia Ruberti